Fala galera, mais um Sonoridades, chegando por aqui hoje, vocês vão ficar com a entrevista que eu fiz com a atriz Pamela Pante, onde ela conta um pouco sobre carreira, sobre ser atriz, sobre ser modelo e participar de várias coisas aí na TV, sobre ser roqueira, para quem não sabe, ela viralizou com aquele vídeo das faças de uma roqueira, só procurar aí no YouTube o que você acha. E também da participação dela no videoclip da Manda Porzos, então o Marcelo Pompeu entrou na nossa live aí totalmente de surpresa, vocês vão conferir esse vídeo nessa entrevista e vocês vão assistir agora, não é mesmo Java? É isso mesmo Isa, o Pompeu invadiu a live com a Pamela, contou várias novidades, pegou todo mundo de surpresa, foi bem legal, Lembrando que a Pamela é uma das estrelas do novo vídeo do Corzus, que acabou de estrear, confiram, está muito bacana. Lembrando também que este episódio está disponível nos nossos podcasts, nas principais plataformas de streaming, confere aí, checa lá, corre lá. Lembrando também que Sonoridades foi indicado ao prêmio Dinamite de Música Independente, na categoria Melhor Programa de TV em Internet, confira lá, vai curtir, o link está aqui na nossa descrição para você votar, deixa o seu votinho, agradecemos muito, nos vemos na próxima. A gente vai falar com a Pamela Pant, e quem conhece o trabalho dela sabe que ela viralizou com o vídeo das faças de uma roqueira, quem não assistiu esse vídeo tem que entrar lá no YouTube, digita a fase de uma roqueira, vocês vão ver um vídeo muito legal dela que viralizou aí, ela ficou muito conhecida por esse vídeo, e sem dizer que ela é roqueira mesmo, ela já chegou, já está aí, Pamela, a hora que você quiser, a gente começa. Vamos ver se eu consigo colocar ela aqui na janela. Opa! Tá me ouvindo aí? Não tô ouvindo você? Não tô te ouvindo, tá sem áudio. Gente, problemas técnicos, essas coisas acontecem, vamos ver o que que tá acontecendo aí. Tá mudo, não sei o que aconteceu, mas tá mudo. Essas coisas acontecem. Agora vai. Agora tô ouvindo uns ruídos agora, talvez. Agora vai? Agora vai, boa noite! Tá, boa noite. Agora vai. Deixa eu arrumar aqui. Queria dizer que é uma honra pra gente receber a Pamela aqui. Essa live, na realidade, não seria uma live. A gente conversou previamente aí, quase um ano atrás, ou mais de um ano atrás, que era pra gente realmente fazer uma entrevista presencial, mas, né? Em função dessa locura toda, hoje a gente tá aqui de maneira remota, né? Mas isso não compromete a qualidade do conteúdo que a gente vai passar hoje. Gente, nossa live de hoje tem a presença aí da Pamela Pant, né? Presença mais especial, mais que especial. Ela que é atriz, musa do Brasil, musa do Brasileirão, sedutora do quadro Teste de Fidelidade, do programa do João Kleber, né? Além de ter viralizado na web um vídeo das fases de uma louqueira. Então, Pamela, queria te perguntar aqui, pra gente iniciar a entrevista. Queria que você falasse um pouquinho aí da sua carreira, como que você começou, como que você resolveu ser modelo, trabalhar na TV, enfim, um pouquinho pra falar um pouquinho de tudo. Verdade, faz um ano, mais ou menos, né? Que a gente tava tentando marcar essa entrevista pessoalmente, mas aí teve que ser live, né? Fazer o quê? Mas, é... Então, comecei... Eu faz... Não queria revelar a minha idade, não, mas faz uns 13 anos, mais ou menos, que eu já trabalho com público, televisão, revista, já fiz cinco capas de revista, revista sensual, na época que tinha, né? Que não tinha internet, aí a gente fazia... Peraí, só um minutinho, só um minuto. Amor, diminui um pouco aí, dá pra dar no retorno. E aqui também. Gente, alguém tá preso a ouvir. Não acontece. É que tá dando um retorno no outro celular. É, tava fazendo um buído. Agora já tá ok. Tá me ouvindo? Nossa, esse negócio é o ó, né? A gente faz em casa, fica... Tá me ouvindo? Não sei o quê. Não tá preparada? Não, agora tá tranquilo. Agora tá tudo ok. Então, e aí eu comecei meus trabalhos, né? Com feira, fiz feira erótica na época, isso em 2007, 2008. E aí depois eu participei de um reality pela internet, que chama DreamCamp. Galera da antiga sabe. E é tudo assim, voltado pra área sensual, né? E aí eu fiz... E nisso eu fui recebendo os convites de fazer revistas, fiz cinco revistas, aí depois foi vindo televisão, tal. E aí depois agora com o Instagram, essas coisas... Até então eu tinha, assim, não tinha viralizado tanto, eu era famosa nesse meio, mas não abrangia, né? Outros públicos, né? Eram só aqueles públicos, assim, de revista, na área mais sensual, digamos assim. Aí um belo dia eu fiz um vídeo, tipo, sem pretensão nenhuma, fiz assim na zoeira e postei no Instagram. Aí fui dormir, né? Porque eu fiz isso, era na madrugada, quase amanhecendo. Aí fui dormir, quando eu acordei tava assim, viralizado já esse vídeo da fase de uma roqueira. Porque eu via todo mundo fazendo de tatuagem, via fazendo de um monte de coisa, e aí eu falei, ah, por que não fazer de roqueira, né? E aí viralizou, e aí foi aí que todo mundo começou a falar, ah, mas quem que é? E foi procurando, e aí me achou. Inclusive, né, até te falei esses dias, eu recebi uma mensagem lá da pessoa pedindo vídeo pra mim, achando que era eu, gente. Foi, você me falou, você me falou. Mas é que a gente se parece, né? Não, a gente se parece sim, ó, loira. Ah, loiras, né? Boca carnuda. É verdade. Brancelha grossa, talvez. É, ó, a gente se parece. As irmãs. As irmãs, as irmãs roqueiras. É verdade. Esse papel que você faz aí no João Kleber, né, como sedutora, né, lá no João Kleber, né, na rede TV. O teste de fidelidade. Como que surgiu esse quadro? Como que você foi escolhida pra participar disso? Porque eu imagino que tem que ter uma coragem, né? Porque a gente não sabe o que pode acontecer, né? Acho que tem cara que agarra a mulher e, enfim. É verdade. Como que você se falou, não, beleza, eu vou participar disso sim e tô tranquila. Então, na época do teste, antigamente era um pouco mais pesado, né, na época da Márcia Imperato. Era mais pesado. Um pouco depois o dela. O dela ainda foi, mais ou menos. Aí depois o dela foi começando a ficar muito, assim, vulgarizar um total, né, no teste de fidelidade. Isso até eles já sabem, o próprio João Kleber sabe. Aí parou, né, o teste começou com as pegadinhas. E eu recebi a proposta pra fazer primeiro o teste. Aí perguntaram, você quer fazer? Na época, eu não namorava. Na época eu não namorava. Aí eu topei. Só que, assim, eu não queria expor muito porque... Eu perguntei, né, eu falei, vai ser uma coisa vulgar, né? Eles falaram, não, a gente tá com um novo teste que vai ser mais sensual, né? Mais light. Porque eles estavam tentando voltar com o teste de fidelidade pra TV de novo. Porque até então eram só as pegadinhas. E aí eu gravei. Foi eu e uma outra atriz. A gente gravou. Foi super tranquilo. Deu dó, viu? Deu dó da mulher. Cara, o cara foi bem pilantra. Ela chorou. Depois eu conheci ela no camarim. Eu fiquei morrendo de pena dela. Nem sei se eles estão juntos hoje, né? Mas foi pesado. E aí, assim, eles estavam com esse projeto de voltar. Mas aí acabaram não voltando. Eu não sei por quê. Não sei se... Não sei o que aconteceu com a RedeTV que eles não colocavam mais o teste. Mas foi pro YouTube. Pro canal deles. E aí eles continuaram com a pegadinha. Do teste, aí o diretor perguntou. Você quer fazer as pegadinhas, tal? Aí explicou como é que era. Porque a gente tinha que ficar de calcinho sutiã no meio de uma praça. E a praça, assim, lotada de gente. O pessoal via. Umas tiazinhas chamavam a gente. Ah, suas putas! Que tinha. Então, assim, aí ele perguntou. Você tá afim? Eu falei, ah, vamos, né? Aí fui. Aí comecei a gravar as pegadinhas. Aí veio a pandemia, né? Aí ferrou tudo. Mas foi bem legal. Agora tá todo mundo voltando devagarzinho as gravações. Porque agora eles estão passando muito pegadinha caseira. Que o pessoal manda, né? É um anexo do encrenca que eles estão fazendo. Mas agora eles estão bem devagarzinho. Com algumas restrições. Tá chato, né? Pelo da pandemia já ficou... As coisas não tá sendo como eram antigamente, né? Mas e as pegadinhas, né? Quando você começou a fazer... Como que vocês encontram, assim, um tema? Ah, hoje a gente vai fazer uma pegadinha. Vamos sacanear. Sei lá. Vamos fazer um defunto. Sei lá o quê. Então, a gente faz... A gente faz reuniões, né? Toda segunda tem dia de reunião. Pra gente poder elaborar o que a gente poderia fazer. Então, a gente entra com várias ideias. A gente tem que... Os atores, os produtores, o diretor. A gente entra sempre com uma ideia pra poder ver se aprova. E aí passa pra prática, né? Então, era assim. A gente elaborava. Às vezes não era a pegadinha que eu elaborava. Era que outra pessoa elaborava e falava... Vai lá gravar você, que você tem mais um jeito de... Pra abordar melhor, assim, esse tema, né? No caso. E aí a gente gravava. A gente sabia, assim... Um dia antes a gente pegava o roteiro, né? O que ia ser feito com o pessoal e ia pra praça. Chegava a equipe lá na praça, se escondia. Todo mundo, né? Por um time no seu devido lugar. E aí a gente saía lá da van, já começava a esperar a galera aparecer. E começava a pegar a galera na rua. E já teve algum momento, assim, que... Gravando a pegadinha. Porque no teste de fidelidade você falou que, né? Teve essa situação que você ficou até com dó da esposa. Foi. Enfim. Porque o cara foi, né? Safado. Mas, assim, nas pegadinhas teve algum momento, assim, que vocês falaram, gente, a gente vai apanhar. Ou alguma coisa inusitada, assim, que você pudesse contar. Tem. Tem. Uma vez eu fiz uma pegadinha com o menino. Ele era... Um menino novo, assim, né? Acho que tinha uns 19, 20 anos. E... E ele... Ele realmente tava levando a sério que eu tava... Era tapa na peteca. Uma coisa, assim, que eu chamava ele e falava assim... Você não quer dar um tapa na minha peteca? E o menino me levou muito a sério. Ele... Claro. Vamos. Vamos lá. Onde? Aqui? Porque lá onde a gente tava era um lugar meio deserto. Né? Apesar de ser numa praça ali, mas era meio deserto. E aí o menino me levou a sério. E eu fiz a pegadinha normal, né? Chamei ele pro canto. Quando ele tava indo no canto comigo, eu peguei uma peteca e falei... Então dá um tapa aí, trouxa. Nossa. Meu, o cara veio pra cima. Veio pra cima, assim, ele cresceu. E eu sou pequenininha, né? Ele cresceu. Ele disse, você tá louca? Eu fiquei morrendo de medo, juro. E teve uma outra que uma mulher puxou meu cabelo quase errando com meu mega hair, né? Ela puxou com força. Que ela tava com... Não fica uma galera ali pra socorrer caso aconteça alguma coisa? Ó, fica... Fica, assim, o pessoal fica escondido, né? Mas não é... A equipe não é muito grande pra não chamar atenção, né? Porque o pessoal acaba falando... É, mas eu vi um monte de gente chegando e tal. Então são poucas pessoas, né? E as câmeras ficam escondidas e tal. Então, assim... Às vezes o diretor deixa, né? Pra apanhar quando é homem. Ele deixa até... Fala, deixa aí, deixa apanhar. E nesse dia aí os... Tipo, foi deixando pra ter reação, né? E aí quando eu fui... Fiz assim... Aí cortou. Porque eu falei, tô com medo, né? Aí já chamaram ele e já falaram... Não, fica calmo que é uma pegadinha. Mas mesmo assim ele não aceitou. Ele... Ah, tá maluco. Falou um monte. Olha o perigo. Imagina apanhar, de repente, acontecer uma situação assim. Pois é. E a gente assina, né? A gente assina um termo de que a gente sabe que se acontecer a gente tá assumindo, né? A responsabilidade sua. No caso. É. Total. Caramba, gente. Isso é perigoso, hein? O pessoal tá pedindo aí pra participar do vídeo. Um monte de gente pedindo pra entrar aqui na live. Gente, essa live não é participativa nesse sentido. Essa live é participativa no sentido que vocês podem mandar perguntas. Podem fazer perguntas, obviamente, sérias. Mas pra aparecer aqui na live não vai rolar, tá, gente? Pois faz uma live comunitária. É, em outro momento... Em outro momento a gente faz uma live comunitária. Mas hoje não vai rolar, tá? Tô esperando aqui. Vocês podem fazer perguntas. E na medida do possível. Até porque eu tenho astigmatismo e eu tô um pouco longe do seu live. Mas na medida do possível não enxergar. Eu até peguei meu óculos aqui, ó. Porque eu também não enxergo de longe. Aí eu não gosto de usar porque fica a claridade do ring light, né? Aí ficou ó. Foi a mesma coisa que eu pensei. Por isso que eu não coloquei o óculos. É, aí eu não enxergo de longe. Tem que ficar... Olha, olha quem tá na live. Pompeu está na live. Ah, Pompeu! Pompeu. Beijão pro Pompeu. A gente tá falando panela. O que que é panela? Ah, foi o corretor que colocou. De vez de colocar o N, colocou o N, né? É normal me chamarem de panela. Era pra ser pâmela. Agora entendi. Tá escrito panela. Eu falei pro Pompeu esses dias porque... Meu, eu tô louca pra sair. Tô louca pra ir pra um show. Vai ter o show, não sei, né? Do Slipknot esse ano. Não sei, não sabemos. Ninguém falou mais nada. Era pra ser em dezembro, né? Disseram que teria em dezembro. Então, aí não sei, né? Mas vamos torcer. Meu, a gente tá quase no meio do ano. Ainda estão vacinando os idosos. Impossível, né? Vacinar a gente. Vamos torcer pra que as pessoas olhem, as pessoas aí, políticos, né? Olhem com um pouco de sabedoria, porque a gente precisa ser vacinado. Muita gente precisa. Nós também trabalhamos aí no entretenimento, né? Eu com shows, né? E a Pâmela também. Mesmo com as gravações, é bem difícil. Fica bem difícil. Lindo tá falando, acho que o Eric falou que eu tenho 1,92m. Tá falando que o Pedro falou que eu tenho 1,92m. Eu queria dizer que isso é impossível. Eu tenho 1,60m. Impossível. Isso não existe. Tem um pessoal que entra aí na live pra fazer um bullying comigo. Você tem 1,60m? Eu tenho 1,60m. Eu tenho 1,58m. Eu tenho 1,58m. Eu sou mais baixa que você. Gente, nem de salto eu fico alta. Eu não consigo usar salto com mais de 5cm. É impossível que eu tenha 1,92m. É impossível que em algum momento da minha vida eu vou conseguir chegar. Eu tenho 1,58m. Eu consigo ser 1,60m. Eu consigo ser mais baixa. 1,60m, né? Eu sou mais baixinha do que eu. Sou. É que eu uso salto bem alto, né? Quando eu saio, eu coloco o turno, assim, com salto ou com saltão. Aqueles plataformas. Mas eu também sou super baixinha. Por isso que nas pegadinhas eu ficava com medo. Porque eu ficava olhando pra cima, né? Pros caras grandão. Então eu ficava com medo. Ah, dá medo mesmo. Ou aquelas mulheres grandonas. Falando que essa é uma live de anãs, né? Como sempre, uns bullying rolando aí. Eu já até sei quem é. É que eu não enxergo, mas eu acho que... Até sei quem é o Aristeu, né? É o nome dele? É isso. É um safado esse, Aristeu. Pilantra. É um pilantra. Então, aí ele, o Aristeu, só concluindo o negócio do vídeo que viralizou, que eu postei, ele, ele... Eu não conhecia ele. Ele pegou meu vídeo, eu não sei. Acho que começou a viralizar nos grupos, né? Do WhatsApp de pessoal que curte rock e tal. E dos abutres também, que é o que eu falo que eu namoro com abutre. Que todo mundo achou que era abutre e pássaro. Como sei lá, namora com urubu? Mas não é, o abutre é dos motoclubes e tal. Porque eu falei assim, eu vou, né? Tipo, eu sou roqueira, fumo um charuto, tomo uísque e namoro com abutre. Só pra, tipo, concluir aquele negócio, sabe? Disse, ah, puta, minha menina mudou da água pro vinho, né? E aí viralizou no grupo entre eles, né? E aí, o Aristão pegou e postou no Facebook. Foi daí que viralizou pros de rock e tal. Então, assim, na hora que eu acordei, eu vi que tava com mais de um milhão de visualizações. Acho que tá com... Hoje eu não sei, mas na época tinha um milhão. Depois de um mês, era dois milhões de visualizações. Aí eu fui pra Kiz FM dar entrevista que o Bruno Suter viu. O dono da Kiz, o Boss, ele viu e perguntou. Alguém conhece essa menina? Aí o Bruno Suter parece que ligou pro pessoal do manifesto. Que eu sempre ia no manifesto, né? Conheci o pessoal, sempre divulgo e tal. E o pessoal do manifesto passou meu WhatsApp pro Bruno. E aí foi aí que o Bruno me chamou. Não, a gente precisa te entrevistar e precisa saber se você realmente é roqueira. Porque todo mundo duvidou. Eu falo, imagina, ela é uma poser. Ela é uma patricinha que finge que coach rock. E um monte de coisa. Aí eu fui lá pra tirar essa dúvida do pessoal que faz bullying, né? Ó, tem gente falando aqui, ó. Eu tô lendo aqui, ó. O que me chamou a atenção foi você dizer que vai nos acabar. Isso é verdade, que eu coloquei, que eu falei que eu vou nos Ecas Bar. Que é um barzinho que tinha, agora não tem mais, né? Em São Bernardo, aqui perto. Meu irmão sempre frequentava lá. E até meu irmão falou, vai lá nos Ecas um dia pra você conhecer. Aí eu fui, curti. É do pessoal do motoclube, é isso? É, lá frequenta bastante. Aí eu falei, né? O manifesto, os Ecas, o Blood, que é de um colega meu lá de Curitiba. E aí eu fiz a propagandinha. E viralizou. Não foi com pretensão nenhuma de viralizar. Viralizou, assim, tipo... Né? Porque foi legal. Muitos positivos, outros negativos. Mas foda-se. Foda-se. Eu vi que o pessoal tá perguntando como que você conheceu o teu namorado, hein? O pessoal tá fazendo... Então, ele... Pode contar a pergunta. Ele, eu achei ele no Instagram. Eu tava... Eu tava solteira, né? Vendo Instagram e tal. Nada pra fazer. E aí eu vi a foto dele. Aí eu falei, nossa, eu gostei, né? Me chamou atenção e fiquei curtindo várias fotos. Vi que ele me curtiu de volta. Deu um... Mate? Mate, né? Que chama. Aí me deu um mate lá e eu peguei... Mandei uma mensagem pra ele no privado. Aí ele não acreditou, né? Ele falou, imagina, não deve ser ela, né? Isso era duas da manhã. E foi aí que a gente começou a conversar. A primeira pergunta foi, você namora? Você é casado? Aí ele, não. Só que ele não morava em São Paulo, né? Na época, ele tava morando no Mato Grosso do Sul. E aí eu falei pra ele. Eu falei, olha, então eu não quero nada com você. Porque você mora longe, né? Vou ficar com um cara que mora longe. Vou ficar namorando de... Via internet. Não tenho idade pra isso, não, né? Aí foi aí que a gente se conheceu. Que eu fui pra lá. A gente se conheceu pessoalmente. E ele largou tudo e veio pra cá. Fazer a vida aqui em São Paulo. E o Renan é paranaense, né? Ele é. Ele é de Paranavaí. De Paranavaí. Lá perto de você. Assim como eu, perto de mim, aqui em Jandai do Sul. Toda live eu falo que tô em Jandai do Sul. Aí todo mundo vai pesquisar pra ver onde fica. Fica pertinho, né? O Moarama, não é? Pra esses lados. Ah, sim. Deve... Acho que são 100 quilômetros. Centro pouquinho. É, entendeu? São duas horas aí de viagem. Ele é de Paranavaí. Aí ele morava em Naviraí, que é Mato Grosso do Sul. Aí ele veio pra cá e a gente tá até hoje. Vai fazer dois anos agora em abril. Aí, gente. Dois anos. E você que tá assistindo aí e não encontrou um love, ainda tem esperança de encontrar seu love pelo Instagram, tá? Eu não encontrei. A Pamela encontrou, mas você também pode encontrar. Eu não sei. De mim, eu não sei. Eu tô sem foco nessa causa. Eu só encontrei... Eu só encontrei ele no Instagram porque eu tenho preguiça, né? Porque quando eu saio pra balada, assim, pra curtir um rock, eu vou pra curtir um rock. Eu não vou pra ficar procurando homem nenhum. Exatamente. Esse que é o ponto. E aí eu fico bebo e fico batendo cabeça. Eu não tô afim de conhecer ninguém. Às vezes eu nem olho, né? Mas aí dele, aí foi o que eu achei, né? Foi uma coisa assim. Engraçado que eu achei, assim, fui entrando em foto, sabe? De colegas em comum e tal. E ele é do Abutris, né? E aí foi que eu vi uma foto, foi. Eu vi uma foto no Instagram de um colega dele que ele estava marcado. Aí eu vi, eu falei, olha, tinha tipo uns 5 e 6 caras na foto. Aí ele tava marcado. Aí eu peguei e entrei, né? Porque ele tava marcado e entrei. Aí eu entrei no Instagram dele e aí eu gostei. O Pompis tá falando aí que ele também encontrou o amor dele no Instagram. A Marcela tá falando, eu tô na esperança também. Um beijo pra Marcela. Mas, gente, não percam as esperanças. É, não perde não. Não perde não que uma hora vai. Que nem o pessoal fala. O amor da sua vida pode estar nas solicitações que você não aceitou. Exatamente. Então aceite as solicitações. Ou aquele indiano lá que você não deu moral, às vezes. Né? Aquele indiano que você não deu moral. É ele, pode ser. Esteja no amor da sua vida. Agora, voltando aqui um pouco pro centro da entrevista. A Isa não saindo do Tinder. A Isa não sai do Tinder. Eu não tô no Tinder. Se quiser me procurar lá, eu não tô lá. Eu não tô no Tinder. Mas eu tô no Instagram, tá? Ó, quando acabar tudo isso, a gente vai marcar um rolê, hein? Pra vir pra São Paulo, a gente vai marcar um rolê. Tomar um vinho. Exatamente, vamos marcar um rolê. Inclusive, Pompeu, você está aí na live. Você está convidado a pagar um vinho pra gente. Você e a Red, tá? Intimados. Intimados, na realidade. Convidados é porque eu quis mesmo ser mais soft. Mas vocês estão intimados, na realidade. É eu pagar um vinho aí pra gente. A Pompeu tá rindo aí. Pode ser qualquer cachaça. Qualquer cachaça. Qualquer cachaça. A Pamela, ela tem um quê com vinho? Não importa onde ela esteja. Se o vinho acabar, gente, ela some. Ela desemparece umas horas. Que é que ela foi buscar. Esses dias, ela sumiu umas horas. Eu tava falando com ela. De repente, ela fica em um vácuo. Ela desapareceu. Depois de algumas horas, ela voltou com o vinho. Menina, aqui no ABC, eu moro em Santo André. Aqui, os mercados estão fechando 5 horas da tarde. Tava fechando às 9. Agora tá fechando às 5. Aí eu acordo tarde, no final de semana. Aí eu peguei e falei pro Renan. Eu falei, amor, meu vinho já era 4h30 já, sabe? Porque eu gosto de tomar um pouco mais à noite. Aí ele falou, agora já era. Aí a gente subiu na moto, foi de moto. Subimos na moto, chegamos no mercado. O cara tinha acabado de fechar. Aí fomos pro outro fechado. Fomos pro outro fechado. Falei, puta que pariu. E agora? Eu não posso ficar sem vinho. E minha mãe tinha um, mas era bem badarosco. E eu não tomo, né? Aí eu falei, não, não vou ficar sem. Aí eu fui lá em São Paulo. Porque eu sei que São Paulo tá fechando mais tarde. Só pra poder comprar esse vinho. Porque eu não tinha comprado. Eu não tinha estocado, né? Aí eu fui lá comprar. E consegui comprar meu vinho. Ela ama vinho. O Pompis tá falando aí que sim, beleza. Confirmado o rolê, claro. Quando acabar isso tudo, tá, gente? Deixar bem claro que esse rolê está sendo marcado pra quando a pandemia acabar, tá? É. Então, não se preocupem aí. O Pompis falou um negócio aqui, mas eu não vou poder ler agora. Porque essa é uma surpresa. Depois eu vou falar disso no finalzinho aqui. Verdade, verdade. Eu tô aqui me segurando. É, não dê spoiler. Gente, vocês estão assistindo essa live? Eu tenho uma bomba aí pra falar no finalzinho da live. Tá, não posso falar agora. A Pamela também tá aguardando aí. É um segredinho ainda. Vocês vão ficar sabendo já, já. Que é um negócio fantástico aí. Muito bom. Muito bom. E a gente vai falar depois, tá? Pessoal perguntando aqui dos bastidores do Carnaval da RedeTV. Como que foi, assim, participar do Carnaval da RedeTV? Então... Essa história toda aqui de Carnaval. Então, do Carnaval da RedeTV, eu não ia participar porque eu tava, na época, eu tava viajando muito. Então, eu tava fazendo muitos shows. E aí eu tava viajando e tal, mas aí me ligaram e falaram assim, ó, tem uma menina que... Sempre tinha uma menina fixa, né? Que fazia lá. E perguntaram pra mim se eu podia ir pra cobrir ela, que ela não ia poder ir nos dois domingos. Era de domingo. E aí eu topei e fui. Porque eu sempre tava ali, né? Sempre fazendo... Eu fazia super pop. Sempre tava participando de algumas pautas. E aí eles sempre estavam com o telefone. Então era mais fácil ligar direto e falar, ah, você pode vir gravar? Aí eu acabei indo. Mas eu participei dois domingos, cansativo pra caramba, porque você fica em pé lá, que são quatro, cinco horas de programa. E aí você fica em pé e tem que estar com sorriso. Nossa, hoje eu não faria mais não. Na época, mais nova, né? Mas hoje em dia não mais. É cansativo. Televisão é cansativo. Tem umas pautas que a gente pega pra cobrir que realmente cansam. Realmente dá um certo trabalho. O pessoal continua mandando solicitação aí pra participar da live. Gente, isso não é homenagem. Isso não é homenagem. Não é homenagem. É só no sentido de vocês mandarem perguntas, tá? Eu vi uma pergunta aqui agora. Se você gosta realmente de ACDC e de Guns N' Roses. Alguém perguntou aí. Ah, eu gosto, ó. ACDC. E do Guns, eu tive a minha época que eu gostava, assim, quando era mais nova, né? Gosto de algumas músicas e tal. Mas depois que eu vi que o Axl tá bem derrubado, assim, a voz dele derrubada. Porque eu sempre gostei. Eu tenho uma amiga de infância que ela... A gente, desde pequena, gosta de rock, né? E ela também era o Mandela. Então a gente tinha nove anos de idade. Ela sempre gostou do Guns e eu do Erosmith, na época. E aí, hoje, ela fez uma tatuagem do Guns e tal. Então, assim, gosto de algumas músicas. Mas ainda prefiro do Grunge o Erosmith. E o Nirvana e tal. Mas gosto mais do Erosmith. Agora, ACDC, aí é hard rock, né? Aí é foda, né? Eu gosto pra caralho. Aí é foda. Ainda mais motoclube, né? Motoclube, gente, eu frequentava. Às vezes eu ia. Eu gostava muito. E sempre tinha um ACDC. Sempre tinha um showzinho. Motorhead. Motorhead, ACDC e Credence, né? Credence não pode faltar nunca no motoclube. É verdade. E você tá convidada. Quando acabar tudo isso, a gente vai na sede dos Abutres. Que lá sempre tem. Lá na Nacional, sempre tem banda ao vivo. E tem o aniversário deles. E faz uma festa de arromba. Com churrasco à vontade. Comida à vontade a dar com o pau. E aí você tá convidada. Eu vou te levar lá. A gente faz uma gravação, um vídeo, um ao vivo lá. Pra galera ver que lá o pessoal é bem unido. É bem bacana lá. Aguardem aí daqui a alguns meses. Esperamos, né? Quando essa loucura toda acabar. A gente vai estar lá na sede do motoclube. Fazendo um vídeo aí pra vocês. Isso aí tá combinado. Bem como o vinho, né? O vinho também tá combinado. Ó, mas vamos ver. Essa live vai ficar gravada, hein? Então a gente tá aí. Vai ter que cumprir. Tá tudo praticamente registrado, né? Não poder se descumprir. Isso vai ficar feio. Verdade. Eu queria falar também um pouquinho aqui da tua participação, né? No clipe do Mr. Catra. Foi. Eu ouvi lá. Quando eu comecei a fazer essa pauta, falei, olha que legal. Ela é roqueira. Ela é do rock, é do metal, é do motoclube. Mas também ela participou ali do vídeo do Mr. Catra. Então eu queria falar um pouquinho disso. Então, o funk, eu não gosto. Não gosto de funk, assim. Eu acho as letras uma baixaria. Mas, infelizmente, pro meu trabalho, eu tinha que estar no meio do funk. Eu dancei funk quando eu morava na Baixada Santista. Vinha muitos MCs pra fazer shows pra lá. E eles não levavam as bailarinas. Então eles me chamavam pra dançar com eles. Porque eu tava ali na Baixada e tal. Então eles me ligavam. Ó, você pode dançar. Eu dancei com o menor do Chapa. Dancei com o Frank. Dancei com o Mingau. Com o Catra. Nossa, agora Danilo e Fabinho. Só quem dos funk, assim, bem de raiz, né? Que eles falam. E aí... E sempre me chamavam pra fazer o clipe, né? Aquela produtora lá deles, lá, Godzilla. Só que, assim... Ah, Pamela, vamos fazer o clipe ali do MC não sei das quantas, não sei o quê. Aí eu... Como que é o clipe? Ah, aquela coisa, né? Um monte de mulher rebolando. E fazendo, né? Com bebida. E narguile. E carrão. Aí eu não. Não quero. Não quero vincular muito a minha imagem. Fazer os shows, eu até faria, fazia por causa da grana. Aí era ali, rapidinho e tal. Fazia o show, dançava e tchau. Ia embora. Mas o clipe, eu falava não. Aí um dia eu falei assim, eu só faria um clipe se fosse com o pai do funk. Que é o Catra. Que é o cara mais inteligente que tinha, né? E eu não conhecia o Catra. Aí eu sempre falei isso, né? Nunca faria um clipe com outro. Só se for com o Catra. E foi aí que eu recebi o convite pra fazer o clipe com ele. E até então a minha participação era pra fazer só uma das figurantes, dançando e tal. Quando eu cheguei lá, que eu conheci o Catra pessoalmente, aí foi amor à primeira vista, sabe? Tipo, na amizade. Ele é um paizão, né? Aí ele me viu, aí ele viu o meu jeito que é toda... Cheguei falando, a mãe chegou! Porra! Aí ele, caralho, gostei de você! E aí eu, super fã dele, assim, pela história dele, né? Conheci ele e falou, não, eu quero você no meu clipe. Você vai ficar sendo a principal e tal. E eu acabei sendo a principal do clipe dele. E foi muito legal. Aí depois disso eu dancei com ele, que ele me chamou pra fazer uns shows, né? Na Royal, Nitro, né? Essas baladas de funk. Fiz com ele, porque era pra ele, né? E ele tinha meu telefone, ele me mandava mensagem. E logo, aí ele já tinha descoberto do câncer. E ele tava em tratamento, tudo. Eu conversei bastante com ele, dei maior força, assim, né? Positiva pra ele e tal. Ele até perguntou de dieta, porque na época eu fazia dieta, assim, super rigorosa. E ele não podia ficar comendo muita porcaria. E a gente conversou bastante, mas aí passou seis meses, aí não aguentou, né? Ele foi no cena de memes, falou do clipe, falou de mim, como que eu fui. Saiu um monte de veículo de comunicação de internet. Foi bem legal. Sem eu precisar pedir nada. Ele que falava de mim, ele fazia questão, né? Porque ele virou meu amigo pessoal. Mas aí, aí foi que foi, né? Mas foi muito legal, assim, hoje tá aí o clipe. É um orgulho que eu sinto, né? Apesar de ser funk, que não tem nada a ver. O Catra gostava de rock também. Ele era super roqueiro e ele falava assim, ó, loira. Eu faço funk porque me dá dinheiro. Aqui no Brasil, o que me dá dinheiro é funk. Mas eu curto rock. Porque ele falava inglês, ele era poliglota, formado. A história de vida dele é muito legal. Ele foi adotado. Ele era filho da empregada. E aí eles adotaram. E aí era o Catra, né? O pai do funk. Caramba. História reveladora aí, gente. Que o Catra gostava de rock. E a gente não sabia disso. Ele gostava. Ele gostava pra caramba. E aí ficou. Aí foi. Ah, vou deixar esse legal. Ele vai deixar esse clipe, eu vou fazer. E vai ser uma honra. E eu quero deixar registrado aí pra sempre. É isso aí. Pessoal, podem mandar as perguntas. Estou lendo aí. Não sacaneiem nas perguntas. Se sacanear, vai ser sacaneado, hein? Se sacanear, vai ser sacaneado, hein, gente? Quem tá aqui hoje? Começar a mandar beijo. Eu tenho vocês duas simpáticas e bonitas, muito gatas. Ah, muito obrigada. Vou começar a mandar beijo aqui pro Sérgio. O Sérgio. O Sérgio, ele era vocalista de uma banda cover do Pantera. Cara, gente boa. Ele até parece um pouco o Anselmo. Fio Anselmo. Quem mais? O Aristel, né? Já mandei. O Sócrates, que é de Salvador. Mandei um beijo pra ele. Mandar um beijo pro Eric aí. O Eric tava me dando uns conselhos aí. Duas horas atrás. Ai, gente. Eu me divirto. Eric, o beijo também. Não sei quem é, mas beijo. O Eric é produtor do... Ver se eu tô falando certo aí, Eric. É mais rock que São Paulo, né? Tanto evento na minha cabeça. Inclusive, o Corsos ia tocar. São lives, né? O Corsos ia tocar aí, mas, infelizmente, tivemos aí um pequeno problema técnico. Ah, legal. O Aristel tá falando aí. Pâmela também cuida dos docs. Bem legal falar disso. Porque vocês veem a Pâmela no clipe. Vocês veem a Pâmela nas pegadinhas. Várias coisas diferentes, mas vocês não sabem desse lado dela, que é aí o lado protetor de animais, né? Tem aí os doguinhos. Enfim, tem alguns gatinhos também, não é? Se eu não me engano, você tem um monte aí. Queria que você falasse um pouquinho aí pra galera desse teu lado de protetora de animais, né? Que é bem importante hoje em dia a gente falar dessa pauta, né? Ainda mais com tantas coisas que a gente vê hoje em dia, tantos animais aí sofrendo maus tratos e tal. Então, a gente fica feliz de saber que uma colega nossa também tá em prol aí da causa dos animais. É verdade. Eu sempre gostei, desde pequena, né? E minha mãe é protetora, já resgatei um monte de cachorro na rua, de parar carro no meio da rodovia, resgatar, arrumar dono, tudo aquela coisa, né? E aí eu sempre trabalhei... Na verdade, eu sou uma pessoa assim... Meu sonho era fazer veterinária. Mas aí, né? Eu não sou de família rica, eu tenho que batalhar e não tenho, porque é muito caro o veterinário. Então, eu sou meio frustrada com isso. Aí eu faço... Eu transfiro todo o meu amor, assim, cuidando dos cachorros, né? O que eu posso. E o que acontece? Depois que... Eu trabalho, né? Como eu te falei, há 13, 14 anos com eventos. E chega uma hora que a gente não quer mais, né? Aí a gente se vê nesse lado, assim, tipo... Vida inteira praticamente fazendo evento. Tá lá na muvuca, né? Fazendo show, fazendo revista, fazendo ensaio, fazendo televisão, quando tinha bastante, quando tinha pânico, né? É a época do pânico. Legendários. Eu fui legendete. Nossa, um monte de coisa. E aí veio a pandemia, tudo, né? Parou tudo. Eu, então, tive que parar total. Aí eu peguei e uma amiga minha falou assim... Como eu moro em... Eu morava numa cobertura, tinha bastante espaço, eu só tinha gato. Aí ela falou assim pra mim... Por que você não cuida do meu cachorro enquanto eu viajo? Porque ela viajava muito e ela tinha que deixar o cachorro em hotelzinho e tal. Só que ela não queria deixar em hotel, esses hotéis normais, porque é um comércio, né? Então eles colocam os cachorros pra dormir em baias e não fica na casa, assim, da pessoa, né? Ela falou assim... Por que você não cuida e eu te ajudo, né? Aí eu falei, ah, tô vendo nada pra fazer, eu vou cuidar do cachorro dela e ganhando, né? Mas assim, não é pela grana, foi mais pra ajudar ela. Só que aí eu peguei e fiz um... Comecei a curtir isso daí, sabe? Eu falei, pô, eu não gosto de cachorro, por que não, né? Aí o que eu fiz? Um hotelzinho de cachorro pra cuidar dos cachorros, assim. Eu fiz um... Você quer saber? Eu vou pegar essa ideia aí, eu vou ser uma empreendedora e vou fazer um hotelzinho de cachorro. Só que o hotelzinho não é um hotel num lugar, assim, que você põe os cachorros na baia. É na minha casa. Minha casa é grande, então por que não? Aí eu comecei a cuidar dos cachorros e hoje eu sou a titia que cuida dos cachorros. O que é mais legal, né? Porque eles ficam no ambiente familiar, numa casa, realmente. Pois é, e eu comecei a gostar, porque assim, eu já gosto de cachorro. E são várias... Tem vira-latinha também, mas são várias raças e tal. Então eu tô no meio, que eu sempre falei, né? Que eu sempre joguei pro universo. E eu gosto de trabalhar, assim, com animais, né? Eu sempre quis. Então assim, eu queria ser veterinária, não pude ser, por causa que é uma faculdade. Cara, eu tô fazendo outra faculdade. Mas eu ainda gosto desse negócio do cachorro, né? De estar com os animais. E aí eu comecei a fazer isso e agora eu tô fazendo, assim, meio que por hobby, sabe? E aí vem, aí às vezes eu nem quero, mas aí me ligam, falam assim, Ah, cuida do meu cachorro, vai, por favor, você é tão legal, você brinca. Porque eu fico rolando com eles aqui, né? O dia inteiro ele leva pra passear. E é muito gostoso, porque aí eu conheço todos. Quem gosta de cachorro sabe o que eu tô falando. Porque eles têm uma personalidade. Cada um tem um jeitinho que... Eu sinto falta, quando eles vão embora, que eles ficam aqui 15, 20 dias, que eles vão embora, eu sinto muita falta deles, né? É tipo assim, eu não posso ter muitos cachorros, porque quando voltar tudo isso, eu vou ter que trabalhar, viajar, né? Então eu não posso ficar cuidando de vários cachorros. Então eu cuido deles, que aí eles ficam aqui comigo, vão embora, eu passo uma temporada. É bem legal. É uma coisa bem diferente. Legal, gente. Agora vocês estão sabendo aí de um lado diferente aí da Pâmela. Um lado mais... É a tia Pâmela. É a tia Pâmela. É a coisa lá do tia Pâmela mesmo. E aí eu faço, eu estudo, eu faço educação física, né? Não tem nada a ver com cachorro. Eu sou uma libriana nata, né? Eu faço educação física, eu trabalho com cachorro, com evento, que agora o evento tá pausado, né? E terminando a faculdade de educação física, eu vou começar na fisioterapia. Então, uma libriana nata, né? Super indecisa. Legal. Ó, o pessoal tá falando aí. Gente, eu não tô conseguindo ler. Mas vão mandando aí perguntas, tá? Vamos falar um pouco aqui do fato da Pâmela ter sido musa do Brasil em 2017, representando o Distrito Federal. E musa do Brasileirão, representando o Palmeiras. Como que você vê isso? Gente, deve ser muito legal acordar sabendo que a gente é musa do Palmeiras, por exemplo. Eu não tive esse privilégio, mas queria saber um pouquinho aí sobre esse tema. Olha, eu fui convidada, é que nem eu te falei, né? Uma coisa vai puxando a outra, os trabalhos, né? Então, eu tinha muito contato no SBT, e aí eu fui convidada pra... Porque na época, quem ia fazer o carnaval, que era sair no destaque da mancha, era Vivi Fernandes. E na época ela não podia ir. Aí eles me ligaram. Eu falei, ah, eu preciso de uma mulher que possa ser igual a ela, assim, mesmo o biotipo dela, pra poder colocar no lugar, né? Tampar o buraco. Aí me ligaram. Aí, ah, você pode participar do carnaval, tal, é... Da mancha, tal, na Baixada Santista. E ela era como destaque. Aí eu falei, ah, eu já tô aqui, porque eu morava lá. Eu falei, demorou, né? E fui. E participei. Foi muito legal. Tanto que eles confundiram eu com a Vivi Fernandes. Acharam que era a Vivi Fernandes mesmo. Isso faz alguns anos atrás, né? Aí, se não falassem, o pessoal ia achar que era ela. Porque como loira, aí bate, né, não pega muito bem, assim, a câmera, só pega mais do corpo, aí já estavam achando, né? E aí eu participei, assim, aí nisso começou esse meu negócio com o Palmeiras, né? Que eu sempre admirei, mas eu não sou aquela, ah, nata, assim, nossa, roxa, eu preciso assistir, senão eu morro, que nem homem, né? A gente é mulher, a gente não é tão ligada, assim, que nem homem. Mas gosto pra caramba do Palmeiras. Tanto que eu faço faculdade na FAM, e lá na FAM eu tenho super acesso, e no Allianz Parque, porque é educação física, então eu quero trabalhar no Palmeiras mesmo, né? De alguma coisa, ou com ficadora física, fisioterapia também, quando eu me formar, fisioterapeuta, alguma coisa ligada ali no Palmeiras mesmo. E aí eu, uma coisa foi puxando a outra, e aí foi quando eu tive o convite pra ser musa também do Palmeiras, né, da Mancha, e aí eu aceitei, e o musa do Distrito Federal foi um concurso que eu participei, que eu não cheguei a ganhar, mas eu tava ali entre as finalistas, que é o musa do Distrito Federal, que apesar que todo mundo pergunta se eu nasci lá, não, eu nasci em São Paulo. E aí foi, foi indo. Legal, gente. Vocês têm curiosidades, aí o pessoal continua mandando uma solicitação aqui pra participar da live. Gente, se vocês estiverem entrando agora, essa live não é participativa no sentido de mandar vídeos, de tentar entrar aqui ao vivo com a gente, tá? Vocês podem, é, mas... Quanto a isso, tá liberado. Assim, você sendo musa, né, sendo atriz, modelo, tantas coisas aí que você faz, em algum momento da sua carreira você sentiu alguma dificuldade, alguma situação de machismo, alguma situação que você se sentiu, assim, desrespeitada? É muito importante falar sobre isso, porque eu tava fazendo essas pautas aqui, ontem mesmo eu vi que, né, que a Luciana Gimenez fez uma carta aberta, falando aí pra galera de um ataque que ela sofreu de um senador, falando que ela era prostituta e não sei o quê, esse tipo de coisa. Isso acontece muito, né, quando a gente tem uma vida pública, quando a gente tem um corpo legal, né, quando a gente tem visualizações em determinados canais, enfim. Pra você, isso já aconteceu, assim, já teve alguma situação que você possa dizer também? Sim, já. Acontece, né, com todas nós que trabalhamos, assim, com o corpo, com o público, com a área da sensualidade, que é o que eu trabalho, sempre acontece isso, né? Por exemplo, eu comecei, bem no comecinho, eu comecei sendo go-go-girl de balada. E aí, eu vi que, sem go-go-girl, eu ficava lá trabalhando, dançando, duas horas, sabe? Aí tinha que descansar um pouco, depois dançava de novo, tal. Aí o pessoal falou assim, você quer fazer show de striptease? Falei, o quê? É, você quer ser, eu tinha 18, 19 anos, você quer fazer show de stripper? Você ganha mais e você dança só três músicas, pode ser? E como eu sempre fui desinibida, minha família também, super mente aberta, eu sei o que eu quero, né, eu sei o que eu, eu sempre fui, assim, geniosa, o que eu quero é isso e acabou. Aí eu falei, quero, por que não? E eu não sou nem um pouco, assim, cabeça fechada, eu falei, como que é que isso funciona? Ó, funciona assim, você vai lá, faz o show, tal, a gente leva, tem empresários, tem uma equipe atrás disso, né? Não é chegar na zona e falar, vim fazer show, não era assim, né? Aí eu falei, quero, vamos ver. Aí o primeiro show que eu fiz, eu levei minha irmã, falei, vamos comigo, minha irmã é mais velha. Aí eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, é o seguinte, ó, o empresário chegou em mim, falou que é assim, show de striptease, eu vou lá, tiro a roupa, tal, rápido, não sei o quê. Minha mãe olhou e falou, tá louca? Aí eu falei, mãe, é uma grana que vai vir rápido, né? Aí eu falei, pra você ver que não tem malícia da minha parte e nem da deles, eu vou levar minha irmã. Aí minha irmã falou, eu vou. Aí foi comigo, me ajudou lá, me trocar, não sei o quê. Quando ela viu que eu fiz o show, tal, rapidinho ali, que o negócio é no palco, e saí, peguei a grana, aí fui embora, ela falou, caraca, meu, se eu tivesse um corpo, eu faria também, na época, né? Porque hoje ela é formada, tem que pensar. E aí ela pegou e falou, ah, falou pra minha mãe, não, é bem legal. E aí foi que eu fui, né, tinha um empresário que ele foi fechando meus shows, inclusive eu até vi a live com a Rita Cadillac, ele é o mesmo empresário da Rita, que ele vendia os shows da Rita, o show normal dela, né? E vendia o nosso de stripper. Tanto que tinha a Cleo também, a Cleo Cadillac, que aí a Rita apresentava a Cleo, super minha amiga, então, assim, naquele meio todo, sabe? E aí eu comecei a fazer show, e a gente ia nas boates, ia em casa de swing, boate de puteiro mesmo, até casas de LS pra mulher. E fazia o show, assim, festas, já fiz até aniversário de 15 anos, aí o pai do menino me contratou, mas é claro que não tirava toda a roupa, mas era pra dançar sensual, fazer polidense, que é o que eu faço. Então, assim, foi uma época legal, só que vinha aquele negócio lá. É, mas se ela faz show, ela é puta, sabe? Essas coisas. E, tipo assim, eu falei, não, gente, não é porque eu tô indo lá fazendo show, tudo que... Meu, eu vou te falar, eu fiz show há 13, 14 anos. Então, assim, eu não posso chegar e falar, não, não... Foi uma coisa, assim, que me deu prosperidade, de grana, sabe? Me sustentou, que ficou sendo... profissionalizou, sabe? Foi uma coisa muito profissional. Fiz polidense, cuidava do meu corpo, assim, cuido até hoje, mas pra estar bem apresentável. Fiz revista pra poder vender meu show, falar, é o modelo que saiu na capa da revista tal, pra poder vir aqui e fazer dançar. As casas me contratavam, viajei pro Brasil inteiro, viajei pra fora do país também, fiquei um mês no México fazendo shows lá, uma temporada. Então, assim, e sempre tinha aquele negócio lá, né? Mas se ela faz show, ela faz programa. Não, tem as meninas que fazem na casa e tem as outras modelos que vão pra exatamente fazer o show, sair do show, ir embora, casar as coisas e pronto, acabou. É isso. E, infelizmente, tem esse preconceito. Mas você quer saber? Eu sei que eu tenho tanta coisa aqui. Hoje, hoje, eu quero que se foda, né? E é isso aí. Quem eles não pagam a minha conta? Ela prometeu o que ela ia falar. Quem paga minhas contas sou eu. Ninguém vem e fala, ó, Pâmela, tá precisando aí te ajudar a ir na faculdade e tal. Eu tive que trancar a faculdade há seis anos atrás por causa dos shows, porque eu dei prioridade pros shows. Porque, assim, eu viajava muito e ganhava super bem, né? No caso da show. Ainda mais quando você tinha acabado de sair na revista. Eu fiz a sexy. Eu tinha feito a sexy. Aí, o pessoal... Era uma briga, assim, né? Não tinha agenda. Nem parava em casa. E aí, eu tive que trancar. Hoje, com a pandemia, eu parei pra pensar. E com a idade que vai chegando, né? Eu falei, não, eu não vou poder ficar eternamente fazendo shows. Muito obrigada. É um passado muito legal que vai ficar, né? Lá pra trás. E agora, há outros rumos, né? Depois da pandemia, a gente repensa na vida. Sabe? Agora, eu tô com outros planos. Daqui a pouco, eu me formo. Aí, eu quero fazer minha outra faculdade. Trabalhar na minha área. Né? E assim vai. E o preconceito sempre vai existir. E eu quero que se dane também. Caguei. Maravilha. A Carlinha tá perguntando. Gostaria que ela falasse sobre a fase dela no fisioturismo. Por que ela parou e como foi? Então, ai, que saudade. Morro de saudade. Exatamente por causa dos meus shows. Eu tive que dar uma parada na... Que eu fui atleta, wellness. Eu amo treinar desde nova. Eu sempre fiz luta, capoeira, jiu-jitsu, maitai. Eu sou graduada no maitai. E aí, musculação, assim, anos e anos fazendo musculação. E todo mundo falava assim, por que você não vira atleta? Já que você gosta tanto. E eu cheguei numa fase que eu tava num corpo que eu tava bem riscada. E aí, eu falei, porque eu não tinha tempo. Porque eu fazia show. Eu viajava muito. Eu ficava trocando a noite pelo dia. Comendo em hotel, que a gente não come de certo, né? As comidas e tal. E pra ser atleta, você precisa descansar. Precisa comer bem. Precisa treinar legal. E aí, eu tive um tempo, assim, que eu falei, não, eu vou começar a competir, né? E fui. Falei, só que assim, se eu for, vai ser pra ganhar. Porque eu sou uma pessoa muito assim. Eu sou indecisa, porque eu sou libriana. Mas como eu decido uma coisa, eu quero ir até o fim pra ganhar. E aí, eu fui. Comecei a treinar pesado. Eu tive meu coach, que é o Joilson, que mora lá. Que é do Guarujá. Que ele é um cara que ele é treinador. E ele é árbitro também de competição, de fisiculturismo, atleta. Aí, eu falei assim, você quer saber? Eu vou pegar ele, né? Vai ser meu treinador, meu coach. E ele super me preparou. Aí, eu fiz o estreante. Ganhei. Eu falei, eu só vou pra ganhar, hein? Falei pra ele. Ele, enfim, então treina pesado e dieta rigorosa. Aí, eu ganhei. Aí, depois desse, eu comecei a trabalhar muito viajando, né? Porque era uma grana boa, assim, né? Não tinha como recusar. E ser atleta não dá tanto dinheiro como meus shows, como os eventos. Feira, Ring Girl, que eu também fiz bastante evento de luta. E aí, eu fui largando um pouquinho, né? E aí, como eu gosto de comer, aí eu fui comendo. Aí, pra voltar pra aquela rotina de treino, você tem que ter muita dedicação. E na época dos shows, eu não conseguia ter. Porque eu chegava lá no hotel e queria comer. É, viajando. Não tem como, né? Aí, eu fui largando um pouco. Eu falei, mas um dia eu ainda vou voltar. Agora, voltando com a faculdade. Quando eu me formar, minha vida vai ser a academia, né? Que eu vou estar dando aula, eu vou estar no meio. Então, aí, eu vou conseguir ter essa minha rotina de volta de treino, dieta. E, com certeza, subir de novo no palco. Pra competir. É legal saber disso também. Inclusive, é bom você falar isso. Que serve de exemplo pra mim. Que tô aqui completamente sedentária, né? Eu também tô, viu? Eu dei uma engordada. Eu engordei. Agora que a gente parou de treinar, porque a academia não tá abrindo e tal. Tento fazer em casa, mas não dá. Não é a mesma coisa. E aí, a gente acaba comendo. Aí, fica aquela coisa de ansiedade. E namoro também. A gente acaba só saindo pra comer na época. Então, assim, eu dei uma engordada. Só que eu sou super insistente. Quando eu quero emagrecer, aí eu fecho a boca. Faço a dieta rigorosa. E continuo nos treinos e consigo. Mas, por enquanto, na pandemia, a gente come, né? A gente come pra curtir a vida. Porque a gente também tem que curtir, né? Exatamente. Você falou um pouquinho aí dos legendários, né? Você foi assistente ali, né? Na Record. Como que foi essa experiência de trabalhar lá com o Marcos Minu? Você falou o Ejambete, né? O Marcos, ele é um querido. Ele é um amor. Eu trabalhei, foi com ele, com o João Gordo. Foi na época do João Gordo. Foi antes de ter a Juju, antes de ter a Sabrina, né? Aí, tinha sempre três legendários. Então, sempre tava trocando. A cada um mês, dois meses. Aí, teve uma época que ficou seis meses, uma, as três. Então, eu trabalhei, eu fiquei uma temporadinha trabalhando lá no Legendários. Uma legendétil mesmo. Esse tipo, o Paniquete, né? Que ficava lá. Paniquete. Só? Ah, legal, né? O Legendários acabou, mas era um programa bacana, né? Era, era bem legal. Animado, né? Tinha umas coisas bacanas ali. Os programas, hoje em dia... Agora, o negócio é internet, né? Então, a televisão foi ficando muito pra trás. Mas, né? Hoje em dia, o pessoal tá mais conectado na internet. Instagram, rede social, YouTube, né? Do que... Tem, por exemplo, a live, né? Aqui, os programas são todos pela internet. Então, não tem mais aquela magia da televisão, né? Felizmente. Acabou. Realmente, né? Tivemos essas mudanças. Inclusive, essas coisas das lives aí. Era uma coisa que a gente não tinha muito em mente. Começar a fazer isso tão cedo, né? Mas, agora, com tudo isso também, acabamos fazendo isso de maneira periódica, assim. Ó, pra você ter uma ideia... Esse negócio de... O Carluxo tá na live. Beijo pro Carluxo. Beijo. Pode falar. Pra você ter uma ideia, esse negócio, assim, hoje em dia, esse negócio de internet, né? Tudo pela internet, agora é tudo mesmo, né? Que nem o meu noivo tava falando, que hoje em dia... Tudo... As reuniões tá sendo tudo pela internet. Vai acabar sendo aquele negócio de presencial, né? A minha faculdade também. Minha faculdade, quando eu voltei pra faculdade que tinha trancado, aí eu voltei, ela também tá totalmente sendo online. As aulas online, porque não tem mais como ir presencial até acabar tudo isso, né? Então, a gente tá totalmente online. E tá super... Tranquilo pra mim, sabe? Eu que fiz dois anos presencial, agora eu tô terminando online. Pra mim, tá super tranquilo. Tô aprendendo do mesmo jeito. É uma coisa... Tem várias matérias. Não é só porque é online, é mais fácil. Não é. O negócio é pesado mesmo. E antes, né? Quando tava não tanto lockdown, a gente ainda tinha que ir lá no... Fazer umas... Tipo, uns estágios, né? Da faculdade. Umas aulas presenciais e tal. Mas agora tá totalmente online. E tá dando certo. Eu tô vendo que eu vou me formar e ainda vai continuar. Não vou conseguir ver a cara do povo da faculdade. Mudou todo o esquema, né? Também tô... Tem dias aí que eu estudo e também fico estudando em casa, né? É. É ter força de vontade, né? Tô rindo aqui. É, pra fazer esse tipo de... Terminar a faculdade, assim, online, realmente... Porque, olha, tem coisas que a gente começa a estudar, né? E começa a ler. E daí, se a gente tá online, às vezes a gente perde um pouco o foco. Aí toca o celular. Principalmente porque a gente tá em casa, né? E dá fome, aí você sai, esquenta alguma coisa, vai fazer alguma coisa. Tá passando uma coisa na TV. Então, realmente, às vezes, dá uma... Dá um pouco de... Né? A gente perde um pouquinho do foco. Então, realmente, como você falou, tem que ser bem persistente mesmo. É verdade. Eu gosto de estudar de madrugada. Porque como minha vida foi muito noturna, eu tenho sono de dia e à noite eu tô ligada. E aí eu consigo me concentrar melhor na madrugada onde tá todo mundo dormindo. Que aí eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer e eu não fico com aquela ansiedade de, tipo assim, ah, tô aqui estudando, mas daqui a pouco toca uma campainha e acaba perdendo o meu foco. Ou o meu noivo chega do serviço e a gente fica conversando. Então, eu prefiro que ele tá dormindo, todo mundo dormindo, os cachorros dormindo, os gatos dormindo. E aí eu começo, pego e começo a estudar. Eu fico até quatro, cinco da manhã. Quem me segue sabe que às vezes eu posto lá que eu tô estudando quatro horas da manhã, mas eu tô super ligada nesse horário. É, eu também tenho o mesmo problema. Se eu posso falar que é problema, né? Porque na realidade, às vezes a gente é mais produtivo em determinados horários. Tem gente que é muito mais produtivo de manhã. Eu, por exemplo, não sou. Eu também não. De manhã? De manhã eu nem tô viva. Entendi. Ó, de manhã eu acordo, eu tomo um café, eu preciso esperar um tempo pra minha alma voltar pro corpo, porque eu sou mal-humorada de manhã. De manhã eu sou... Agora de madrugada, pronto. De madrugada eu sou um doce. De madrugada a gente tá ligado. É, eu também. De manhã eu tenho que esperar a alma voltar pro corpo e aí eu começo a fazer as coisas, atender as pessoas. Até mais que eu tenho, né? Uma fala calma, devagar, assim, mas é, realmente é meu jeito de falar. Então, às vezes, as pessoas me mandam mensagem, eu respondo assim, a pessoa fala, ah, mas eu já acordei. Eu falo, não, a gente tava... Esse é meu eu. Isso não vai mudar nunca. Isso não vai mudar nunca. Isso é o eu, velho. Essa sou eu, isso não vai mudar nunca. Ah, eu também sou assim. Eu também queria falar um pouquinho aqui do... A gente já falou um pouquinho do vídeo, né? Que viralizou, mas o pessoal que tá entrando agora, esse vídeo viralizou em 2019, né? Foi. Isso, né? Foi em 2019. E, realmente, você fez ali as fases de uma roqueira, porque você começa sem tatuagem, você começa a surgir tatuada, e toda diferente, com roupas diferentes, né? Até que, no final, você tava completamente uma roqueira mesmo, assim. E aí você falou, né? Que não foi, assim, intencional, né? Foi uma coisa que foi. Você foi criando casualmente, né? Foi. Foi uma zoeira minha que... Inclusive, as tatuagens, todo mundo pergunta, mas como você escondeu as tatuagens? Eu tenho uma parceria com o Best Bronze, e aqueles bronze... Alto bronzeador, que é o spray. E eles têm um make-up, que é um... Pra cobrir tatuagem. Na verdade, é pra cobrir as manchas da perna, né? Pra ficar aquela perna com maquiagem. E aí descobriram que dá pra cobrir as tatuagens com aquele make-up, e aí eu... Como eles sempre me mandavam e tal, aí eu passei e vi que cobria. Eu falei, ah, vou fazer. Vou fazer um vídeo com... Aí eu fui tirando devagar, né? Porque eu cobri toda ela com... Com esse spray, que fica super... Uma cobertura ótima. E aí eu fui tirando, fui falando, né? Ah, eu comecei a frequentar, um mês frequentando, uma semana frequentando, e aí fiz essa tatuagem aqui. Apesar de que eu tinha menos tatuagem. Agora eu tenho bem mais, né? Que eu fechei os dois braços. E... E essa tatu grandona aí é do Sleep Note, né? É, essa aqui... Essa é do Sleep. Essa foi feita com o Serginho. Com o Sérgio Ricardo. E... Ele tinha... A gente... Eu tinha falado, né? Que eu queria fechar, fazer uma coisa meio realista e tal. Ele... Aí ele falou, Vou fazer. Aí como ele é um cara muito bom, tá há muitos anos, ele é designer, o cara é muito foda na tatuagem. Aí eu falei, ó, eu quero do Sleep Note com o braço fechado. Agora é com você. Montar as máscaras. Aí eu falei que máscara que eu queria, né? Porque eles vivem mudando de máscara. Aí eu falei, as máscaras que eu mais gostava. E aí ele falou, Então deixa comigo. Então é assim, eu entreguei meu braço pra ele e aí ele fez esse serviço que ficou muito foda. Aqui tem o... Aqui tem o símbolo deles. Aí aqui tem o... Código de barra. E essa mão aqui, aí eu não quis fazer nada aqui, né? Falei, bom, não faz nada na mão porque eu ainda vou conhecer os caras, eles vão autografar pra mim e aí eu vou passar pra mão. Porque eles sabem, né? O James já viu no meu Instagram as tatuagens e tal. Eles sabem que eu existo. Caramba, gente. E aí eu... E aí quando eles vêm pro Brasil, aí eu vou encontrar com eles, dar um jeito e aí eles... Assinar pra mim um papel, dar um autógrafo e eu faço na mão aqui. Por isso que eu deixei a mão assim. E essa aqui é um trash polka, né? Que é uma tatuagem que eu preciso dar um... Dar um talento nela. E essa aqui é a... A famosa... Caveira. Que eu preciso dar um talento nela também. E essa aqui é a tatuagem que o Paulo... O Paulo fez, o meu tatuador também, que é uma aranha, que ele faz... Black Work, né? O cara é muito foda também nos Black Work. E aí... E aí tem outras também pelo corpo todo. Ah, eu olhando as tuas tatuagens eu fico até triste de ver as minhas, porque eu comecei antes da pandemia e eu tava em São Paulo, né? Então aí agora eu tô há um ano sem poder terminar também. Tá tudo daquele jeito, mas vamos, né? Esperar tudo em espaço. Eu tenho uma... Eu tenho também uma nas costas que eu preciso terminar, que o tatuador ele me cobra sempre, né? Ele diz, vai vir aqui e tal. Que é o tatuador que ele... Ele era do Tattoo You, ele não tá mais lá. E aí a gente tinha fechado as costas, só que aí como eu... Viajando, eu não conseguia parar pra ele tatuar pra terminar, porque é grande, né? Ele tá fazendo uma cobertura. E aí eu preciso até voltar. Ele até me cobrou esse tempo atrás. Ele falou, você não vai vir terminar essa tatuagem, não? Depois vão falar que o tatuador é uma bosta, né? Aí eu vou... Agora eu vou fechar as coisas. Eu tava fechando o braço também, que eu tava com pressa, né? Ainda mais por causa do show, mas aí eu não sei, né? Como que vai ser? Aí eu tava com pressa. Eu e o Serginho e o Serginho querendo terminar logo. Aí a gente terminou e agora eu vou começar de volta nas costas. Legal. Vamos ver se a gente termina nossas tatuas, né? Eu também tô querendo muito. Espero que tudo isso acabe em breve também, que eu possa terminar minha tatuagem. Mas o teu tatuador... E quem que é teu tatuador? Você falou que é... O meu tatuador oficial é o Sérgio Ricardo. É o Serginho. Tem até lá no meu Instagram os trabalhos dele que eu fiz. Outras tatuagens, underbust, que é embaixo do seio, na perna, fechei o braço. Aí tem os trabalhos dele lá. O cara é... O cara é foda. É o que tá fechando o braço também do meu noivo. Que tá fechando. Mas aí essa pandemia, né? E agora... Só quando essa loucura acabar. Meu tatuador, ele também... Nem... Ele voltou a atender por um período e aí ele pegou covid. Então... Coitado. Ele é daqui de São Paulo? Ele é. O Rodolfo Turini. Ele também é bem conhecido. Nossa, ele também faz um trabalho bem legal. Ai, que legal. Gente... Deixa eu ver o que que tá chegando aqui. E a galera, tá? Mostra as tatuagens de vocês. Gente, a minha eu não vou mostrar, não. Porque tá impossível de mostrar. Falta muita coisa pra acabar. Mas a Pamela já tá... Ela acabou de mostrar aí as tatuagens dela. e ver. E se eu mostrar... As minhas é no braço e aí pelo corpo eu tô de calça. Não dá nem pra ver. E nas costas. Acabou de mostrar aí. Vai voltar as pegadinhas do João Kleber. Então, eles estão... Eles estão gravando bem pouco as pegadinhas, né? Tá fazendo pra não ter muita aglomeração. Em praça... Agora não mais, né? Lockdown Total não tá conseguindo. Mas antes estavam conseguindo gravar. Mas... Se a aglomeração não pode... Porque assim... Quando começa a gravar quando é uma gostosa na praça os caras já... Eles não sabem se é pegadinha ou não vê gostosa já fica que nem um zurubu. Então assim... Aí aglomera. Aí de repente passa lá a polícia e vê tudo aquilo ali. Aí começa... Aí pronto, né? Aí eles deram tempo. Mas... Vamos ver quando acabar pelo menos o lockdown pra poder gravar de volta. Aí, gente. É só vocês ficarem ligados aí nas redes da Pana porque, né? Caso... É, vou postar. Ela volte a gravar provavelmente vai postar alguma coisa. Aí tem no meu canal também, né? No canal do YouTube tem algumas pegadinhas que eu... que eu... eu passei pra lá. Então o pessoal pode ficar vendo, né? Revendo. Isso aí, gente. Acessem lá o canal dela. Tem inclusive o vídeo lá das fases de Marroqueiro. Esse vídeo viralizou. É... Sensacional o vídeo. Muito legal mesmo. Procurem lá o canal dela. Sigam. Se inscrevam no canal. Deixa seu like. Deixa o seu like. Compartilhe. Compartilhe. Meu, eu não sou... Ó, eu não sou dessa era de internet. Você quer saber. Eu gosto do papel. Eu gosto, assim, por exemplo, ensaio sensual. Bora fazer uma revista, sabe? Aquela que vende na banca. Então eu sou dessa época. Aí esse negócio de... Eu tenho canal, mas eu nem mexo muito no canal. O Instagram. Às vezes eu não posto nada. Eu falo, puta, eu não tô postando nada. Porque eu não fico postando muito, assim, o dia a dia. Aquela coisa maçante. Que o pessoal vai cagar, aí posta que cagou. Aí vai não sei aonde e posta que tá. Eu posto, assim, tipo, vou fazer bronze. Posto porque é parceria. Vou fazer uma drenagem. É parceria. Posto, né? Pra ajudar a galera na divulgação. Ah, mas às vezes eu esqueço. Por exemplo, eu me arrumei agora. Não é porque eu tava, assim, gravando o vídeo. É por causa de vocês. Porque senão nem ia me arrumar, entendeu? Então eu não sou dessa era digital. digital. Mesma coisa. Eu sou muito simples. Eu não gosto das coisas de, ai, é que você é apresentadora, você é comunicadora, tudo. Eu, se eu... Eu era, eu ficava fazendo... Eu fazia show e revista. Show e revista, sabe? Assim, não era muito, assim, de ficar me expondo. Ai, agora vamos... Agora eu vou... Acordei. Agora eu vou tomar meu café. Meu look de hoje. Nossa, bosta. Eu não gosto. Assim, não. O pior é que eu também não tenho o hábito. Eu não tenho tempo, né? Eu tô o dia inteiro fazendo coisas pros outros, né? Então eu não tenho realmente o tempo de me arrumar pra te dar uma foto. Isso não acontece. Eu quase não posto nada de fotos. E, eventualmente, ali os stories. Mas é bem difícil também. Também preciso me habituar a postar mais coisas no meu feed. A gente esquece, né? Às vezes eu esqueço. Às vezes eu não entro no Instagram e falo Putz, nossa, eu nem entrei no Instagram hoje. Eu vou postar, ó. O que que eu tô fazendo aqui? Ah, eu tô dirigindo. Eu vou postar aqui que eu tô dirigindo. Só pra poder postar alguma coisa. A mesma coisa que eu. Também, ó. O conteúdo tá aí. Muito bom. Eu vi que alguém perguntou aqui se você entraria, se você aceitaria participar de um reality, tipo Big Brother, Fazenda. Tipo, depois você aceitaria? Ah, eu aceitaria. Eu aceitaria, sim. Eu iria pra tocar terror. Tem gente que sabe. Eu sou uma pessoa... Eu sou transparente, né? Você já viu. Eu sou de falar. Eu sou de, tipo, ai... Tô cheio de você, sabe? Eu sou bem assim. Então, se eu fosse... Eu não sei se eu ia arrumar muita briga ou se eu ia ser muito amada. Mas ia ser um dos extremos, sabe? Ou muito amada ou muito odiada. Mas eu aceitaria, sim. É real. Ela é sincera. Realmente, ela fala mesmo. É, eu não consigo ficar... Sabe? Ó, onde que foi? Foi em alguma das gravações... Não lembro agora que foi... Foi uma das gravações que eu fiz que falaram assim... Pega leve. Onde que foi? Eu não lembro agora. Eu não sei se foi no... Não foi nas pegadinhas. Foi alguma coisa... Onde que foi? Eu não sei se foi no Ratinho que eu fiz o Musa do Lava Rápido também. Eu ganhei como Musa do Lava Rápido no programa do Ratinho. Foi muito legal. A gente ficava... O Ratinho, ele é daqui da minha cidade. Ele é, né? Ele é de... Ele é de Curitiba, não? Ah, não. É da sua cidade. Ele não nasceu aqui, mas ele morou aqui, acho que desde a infância, a vida toda. Entrei com ele tem alguns meses aí. Tá sempre aqui. Tem fazenda, casa, tudo aqui. Ele tem a TV Massa, né? Do SBT, né? Que é... Pega o Paraná, né? Então, e aí ele... Eu gravei pra ele também. Eu fazia o... Boteco do Ratinho, né? Que era de quarta-feira. Aí eu fiz esse... Musa do Lava Rápido, que eu... A gente ficava lá lavando o carro, fingindo que trabalhava num Lava Rápido. E aí era Musa do Lava Rápido. E aí eu fiz também um polidense com... Concurso de polidense no programa do Silvio Santos. Também é um querido que... Eu zerei a vida, né? Conheci Silvio Santos, Ratinho, Catra... Só falta conhecer o Pompeu agora. Curtiu o show com o Pompeu? O Pompeu, se você estiver assistindo aí, dá um salve, porque tá chegando um momento aqui que eu vou... Tenho que revelar uma coisa aí muito importante. Se o Pompeu estiver... Eu vi que ele tava aí até agora, ele deve estar por aí. Ah, só cortando um pouquinho, Isa. Só um pouquinho. O meu tatuador é a super amigo do Pompeu. Super... Ele tatuou o... O... Ai, gente. Esqueci o nome do homem. O Dick. 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 O Dick. É o Dick. O Dick. Ele tatuou o Dick. Ele fez corzos aqui. O Dick. É o Sérgio Ricardo. E eles são... Gente, o mundo é muito difícil. Ah, o Pompeu. Salve, Pompeu. Pompeu. Eu fico pensando assim, quando eu falo Pompeu, aí eu fico lembrando do Pompeu, Pompilho, Pomposo. Tá ligado? É por isso, Pompeu? É por isso? Só me responde se é por isso. É o Pompeu... Quem sabe? Quem é da minha idade sabe que é o Pompeu Pompilho Pomposo do Castelo Rá-Tim-Bum. É verdade. Eu nunca tinha pensado nisso. Olha lá, ele falou Serginho, grande amigo. É, o Serginho. Gosto do Serginho pra caralho. Todo mundo lembra disso, olha lá, ó. Mas não. Não. Mas não é. Que na realidade é Marcelo Pompeu mesmo. É o nome dele. Ah, o nome dele. Olha que legal. É o nome dele. Pompeu. Eu vou olhar pra ele, vou lembrar disso agora. Doutora Bobrinha aí, ô Sérgio. É o doutora Bobrinha. Nossa, vocês estão desenterrando coisas aí, gente. Eu nem lembrava disso. Não, eu sou dessa época. Mas é? A gente assistia, né, o Castelo, né? Era, o X-Tudo. Eu vivia assistindo TV Cultura. É isso mesmo. A gente assistia. Por isso, boa noite. Galera, mandem as perguntas de vocês que a gente tá chegando aí quase... O pessoal é curioso, né? Pergunta tanta coisa, né? Perguntaram nada. Pergunta aí, caralho. Pois é, né, gente? O que que tá acontecendo com vocês? Aposto que vocês mandam mensagens em box aí, perguntando as coisas. E agora vocês estão todos tímidos. Tá com vergonha? Eu ficava mandando DM lá. Fica perguntando se eu faço show particular. Ah, show particular porra nenhuma. Posso que vocês perguntam as coisas e agora vocês estão todos tímidos. Ó, estão perguntando aqui, ó. O Aristel também perguntou se o punch, o porquê do punch. Porque eu sou graduada no My Time, né? E aí eu gosto de luta. Adoro fiz boxe, matai, jiu-jitsu, capoeira. E aí os amigos meus, né? Porque coloquei o nome pra... O nome artístico, né? Porque quando eu fiz o Dreamcam, que é um reality sensual pela internet, há muitos anos atrás, eu tinha que usar um nome e um codinome, né? E aí falaram pra mim, que nome que você quer usar? Porque futuramente você não quer mais trabalhar com isso. E aí de repente você quer mudar, né? Não ficar com o seu nome mesmo. Aí eu falei, bom, põe Pamela, que eu gosto da Pamela Anderson. E o que no meu nome não é Pamela. Tá uma revelação aqui pra vocês agora que no nome não é Pamela. O nome da Pamela não é Pamela. Não é Pamela. Não achei essa informação. Para, 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 para. Eu não achei essa revelação em lugar nenhum. Estou chocada. O meu nome não é Pamela. Aí eu coloquei Pamela por causa da Pamela Anderson. E o punch é porque, quer dizer o quê? Em inglês é soco, porrada. Soco. É, aí... Aí ficou... Gente, eu choro. Eu lembro da história do porrete, mas eu choro sozinha na minha casa. Eu não vou poder falar disso aqui, gente. Sinto muito. Eu não vou poder falar essa. Eu vou ficar devendo, mas essa... Não, eu falo, eu falo. Eu não aguento, eu não aguento. Gente, é o seguinte. Eu e a Isa, a gente fica trocando várias ideias no Whats, né? A gente fica um tempão conversando. E aí eu falei pra ela que eu tenho um porrete no carro. Porque, assim, eu sou foda. Eu sou pavio muito curto. Então, assim, eu falo palavrão, eu sou pavio curto mesmo. E eu tenho um taco de beisebol no meu carro, que é de madeira maciça, que eu ganhei do meu digníssimo. Porque ele falou, amor, quando você arrumar uma briga e eu não puder, tá? Você dá uma porrada. Estoura o carro. Estoura a cabeça do indivíduo. E aí ele me deu. Ele me deu carnivete. Ele me deu um porrete, né? Um taco de beisebol. E aí eu tenho no meu carro. E eu falei pra Isa, porque qualquer coisa eu tenho um porrete. E aí eu dou porrada. Claro que quando eu tô certa, aí sim, quando eu não tô certa, aí eu mostro carnivete. Estou perguntando qual que é o meu signo. Libra? Estou libriando. Isso ela já tinha revelado antes. Inclusive, ela fala muito de signo, né? O libriano, esses dias você estava falando pra mim. O que o libriano tem de diferente? É a pergunta pra mim? Isso. O que o libriano tem de diferente? É, qual que é a personalidade, assim, do libriano. O libriano é... A gente estava conversando justamente sobre isso, né? Ele é bem indeciso, né? Bem indeciso. É... É neutro, né? Assim, não tem um lado. Por exemplo, se tiver duas pessoas brigando, ele quer saber por que que tá brigando. Ele não dá razão só pra um. Ele tem que saber o... O porquê, né? O motivo de um, o motivo de outro. Porque ele é justo. Então, ele é muito justo. É o signo da balança. Então, a gente tem... A gente preza a justiça. Então, assim, se você não tá certo, né? Ou você tá errado, a gente sempre põe isso. A mesma coisa comigo. Às vezes, eu... Eu sou teimosa, né? Eu falo, não, é isso aí que eu quero, é isso aí que eu quero. E depois eu penso e falo, não, eu tô errada. Não é justo. Aí, eu vou lá e me... E me redimio, né? Não, tô falando que tô errada e tal. Eu peço desculpa. Mas o libriano é bem assim. E libriano é um signo super, assim, tranquilo, neutro. Super se dá bem com todo mundo. Onde chega, todo mundo gosta. É amigável, né? São pessoas amigáveis. E, por exemplo, eu trabalho com muita mulher, né? Mulher é mulherada. Então, sempre tem uma que você chega e ela começa a te olhar torto. Ou com uma certa inveja. Ou, sei lá, porque não gostou de você simplesmente. E eu sou uma pessoa que eu chego, eu percebo que a pessoa não gosta de mim. Aí, eu vou nessa pessoa, sabe? Tipo, eu começo a ser usada a minha simpatia. Porque eu não consigo ficar de cara feia. Aí, a pessoa acaba falando. Pô, não é que ela é legal mesmo? Ela é insistente, sabe? Tipo, ela é muito legal. Eu não gostava dela, mas ela é tão gente boa que eu, sabe? Que eu acabo gostando. E a pessoa até acaba simpatizando, né? Às vezes. Porque a gente acaba desfazendo, né? Aquela imagem de... Que a pessoa, às vezes, fica meio acanhada. Se sente meio intimidada. Sei lá o que acontece. É. E a Libriana é bem assim. Eu gosto. E a Isa é leonina, né? E eu sou leonina e... A Red é assim também. O Pompeu tá falando. Gente, a Red é um amor. Ela se dá bem. A Red é a namorada do Pompeu. Ela realmente se dá bem. Ela se turma. É a mesma coisa. A esposa do Pompeu? Isso. Ela é Libriana? Ela é Libriana. É Libriana? Ah, deve ser, né? Porque Libriana é um signo que se dá com todos, assim. Ele é bem neutro. Ele é bem... Não é, tipo... Por isso a Isa é cheia de gato. Por quê? Porque eu sou leonina. Ah, é verdade. Ah, ele tá falando que ela é de janeiro. Janeiro é... Ou ela é capricórnio ou ela é ariana. Se for ariana é... Ah, janeiro dia 6. Gente, eu esqueci completamente os dias aí dos signos. Dia 6, dia 6, leonina. Não, peraí. Ele tá falando que ela é do dia 6 de janeiro. De janeiro, é isso. Então ela é capricórnio. Capricórnio, é capricórnio. Ou ariana. Porque leonina é de junho, julho, agosto. Agosto, isso. É, e os gatos eu tenho aí por uma questão de... Também... É um hotelzinho também a minha casa. Só que ninguém tá me pagando nada. É um hotelzinho. É um hotelzinho com 30 gatos. Só que ninguém me paga nada. Eu tenho nove gatos. Nove gatinhos. Que eu vou resgatando, né? Que eu peguei um lá em... Um em São Paulo. O outro é dois da praia, onde eu morava. Depois eu fui viajar pra Teresina. Conheci o Paulinho. Trouxe o Paulinho pra cá. Aí o Paulinho pegou uma outra gatinha que eu também resgatei da rua. E aí ele cruzou. O Paulinho é o gatinho, né? É. Aí cruzou, deu cinco filhotes. Aí eu não consegui doar nenhum. E hoje eu tô com nove. Foi isso que eu falei comigo. Eu tenho 76 gatos. Na realidade tem 30. Porque eu consegui doar alguns, né? E aí sobrou uns 30. Eu acho que tá pouco. É, aqui tem bastante espaço, né? Mas assim, né? Dá um certo trabalho, né? Dá. Eles ficam doentes, né? É. Comprar muita comida, né? São quatro cachorros, 30 gatos, né? Quase. 30 é dela, 20 é da irmã dela e 25 é da mãe. É bom que a família inteira gosta, né? Que nem aqui. É. É isso aí mesmo. Gente, eu prometi pra vocês, tá? Que a gente ia fazer uma revelaçãozinha aí. O Pompeu está na live. Para, 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 para. É, Pompeu, vamos. Pompeu, entra aí na live, Pompeu. Queremos o Pompeu. Pompeu. Pompeu, dá uma solicitação aí pra gente. Entra um pouquinho aí na live. Vamos ver se tá aparecendo. Falando em gato. Xe-xê. Essa aqui é a minha, a minha Shedon. É a Shedon. Ai, mamãezinha, mamãezinha. Vamos ver se ele vai poder participar. Eu não sei onde ele tá, mas... Vamos ver se ele... Pompeu, se ele puder participar, ele participa. E talvez, pode ser que ele esteja ocupado. Mas eu já mandei aqui pra ele uma solicitação. Ó, estão perguntando aqui se eu já saí feio. Se eu já saí no braço. Depois eu respondo. O Pompeu entrou. Opa! Oi. Aê, Pompeu! Ó... E aí, galera. Estão me ouvindo bem aí? Eu estou aqui no quarto de hospital com meu pai. Olha! O diviníssimo Pompeu. Meu paizinho aqui, ó. Esse é o paizinho. Olá, Pompeu. Eu vou conversar com vocês, dando chazinho pra ele. Porque eu sou acompanhante, ó. Olha só. Tá certo. É isso que eu já estou aqui já desde... Ele entrou no hospital no dia 21, agora de março. Ele ficou até sexta-feira. Teve alta. Foi pra minha casa. Três horas depois tivemos que retornar pro hotel, porque ele teve uma crise glicêmica muito forte. Ele tem 87 anos, ele tem Alzheimer, ele tem diabetes, ele tá tossindo, ele tem problema, porque tem que engrossar as bebidas pra ele poder tomar. É cheio de coisa. Vocês cuidam de gato e cachorro e eu cuido do meu veinho. Sou o único filho, ele depende de mim, né? Tá certo. Foi assim com a minha mãe. No ano de 2019, a Isa sabe muito bem da história toda. A Isa já trabalha comigo desde 2017, né, Isa? Isso. Que a gente tá junto há muitos anos. É, desde, acho que final de 2016. É, por aí já. Eu não lembro direito, mas eu sei. É, exatamente. Desde 2016. Que a gente trabalha junto. E basicamente é minha fia. Aqui em São Paulo. Ela tá aqui, ela é minha fia. É verdade. A mãe dela, a mãe dela já até me passou a papelada de adoção. Tem que puxar a orelha dela às vezes, né? Falaram, puxar a orelha da minha fia. É. Entendeu? Então, é, acabou ali de a gente ser parceiros, né, de trabalho. A amizade, ela cresceu tanto. A ponta até da própria família dela ter toda essa confiança, né? E depois tem que ter essa confiança em mim. E tá a filhinha dela. Tá a filhinha deles aqui em São Paulo, sozinha. Tadinha dela. Mô, macaca velha. Mô, 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 minha escolada. Caramba. Isso aí tem um porquê. Gostou do chazinho? Gostou do chazinho, velho? Isso aí tem um porquê. Tá bom. É. Fala oi pras meninas aqui, ó. Fala oi pras meninas. Eu vou morar sozinha em São Paulo. Oi. Oi, ó. Manda beijinho pra elas. Beijo. Beijo, vô. Beijo. Melhoras. Ele tá melhorando. Hoje ele teve um... Infelizmente, hoje ele teve uma crise no começo da tarde, assim, que a glicemia dele foi pra muito baixa. Ele acabou perdendo os sentidos, assim. Foi um pânico aqui no quarto. Mas, graças a Deus, a gente tá num ótimo hospital, aqui no Alvorada, em Moema. Ah, que bom. Eles foram bem rápidos aqui e conseguiram reverter, né? Esse... Rapidamente, assim, ele não chegou a ter convulsão, nada. É só perder um pouco, assim, pra lá de Bagdá. É, quando a glicemia, né? É, exatamente. Então, vamos ao que interessa. Ele tomou a vacina, né, Pompeu? Que eu vi que ele tomou, né? Graças a Deus, é uma das coisas que me deixa muito feliz, né? Porque não é só de tristeza, né? A situação dele não é fácil, é difícil. Pra um único filho ainda, né? Eu perdi minha mãe no ano de... Eu perdi minha mãe no ano de 2019. Foi um ano eu tendo essa vida. Vamos dizer assim que eu sou um acompanhante profissional. Eu consegui chegar no estágio de ser profissional em acompanhamento dentro do hospital, né? Porque no ano de 2019, de 12 meses, eu passei 4 no hospital com a minha mãe. E agora, né, com meu pai, né? Pera aí, pai, que eu tô falando no telefone aqui, eu já vou aí. E é assim, né? Ele só tem a mim, só sobrou eu. Eu e meus dois filhos que moram comigo também. Meus dois filhos mais velhos moram comigo. Então mora meu pai e meus dois filhos comigo também. Então a gente... Mas sabe como é que é? Dois garotão, né? Então eles dão uma força pra mim em relação ao avô, tudo. Mas não tem aquela... Como que eu posso dizer assim? Aquela coisa de idade, né? Eu já tive idade deles e entendo muito bem. Por mais difícil que seja, por mais sério que seja o problema, quando a gente é jovem, a gente tem as nossas outras coisas pra fazer, né? Então eu tenho esse maior comprometimento até pela minha idade, né? Eu já tenho mais de 50 anos, então eu tenho... Eu já me sinto mais capaz pra isso aí. Mas infelizmente a situação dele hoje é bem mais difícil porque ele não tá conseguindo andar. Então vamos falar de coisa bacana, vai? Isso aí já deu o que tinha que dar. Eu já me expulso muito com esse negócio de doença da minha família. Só falar rapidinho que, gente, ó, o pessoal que tá entrando aí, o Pão tá no hospital com o pai dele, tá? Mesmo assim ele encontrou aí uns minutinhos... Isso não tava combinado, isso não tava combinado nessa live, não. Não tava. E eu tô conhecendo a Pâmela agora pessoalmente, assim, via live, né? A gente se falou bastante ali no WhatsApp, né? Foi, foi. Teve um dia que a gente ficou batendo palco muitas horas. Sobre pandemia, sobre tristeza, sobre esse mundo louco que a gente tá vivendo, né? E agora eu tenho a oportunidade de conhecê-la pessoalmente também, assim mesmo, numa live, assim. E pra mim, eu acho que hoje em dia, muitas coisas vão se tornar dessa forma mesmo, né? Como você mesmo falou na entrevista, né? Hoje o mundo já não é mais televisão, né? Hoje o mundo é esse aparelhinho que a gente tem na mão que tem uma câmera, né? Isso é verdade. Muito mais até do que um computador, né? Que não deixa de ser um computador no MIM, né? Mas é isso daí. Hoje em dia a gente tá virtual. Hoje é tudo virtual, né? De comida. Inclusive a gente tem muitos amigos em comuns, né? Lá dos abutres. Com o Renan, que faz parte dos abutres. Eu também conheço algumas pessoas de lá, das antigas, que a gente era tudo garotão. São tudo macacos velhos lá dentro, né? Que é o patente, toda essa turma aí. Então aí a Pamela falou, ó, quando tiver alguma coisa, acabar esse lance da pandemia, pra dar um cola lá, com o Renan, com todo mundo. Eu falei, pô, não tô dentro, né? Estão super convidados. E a gente vai fazer um show lá. Sim. Pô, isso é um prazer poder cantar pra eles lá. Poxa, eu ia ficar muito feliz, muito honrado. Vai ser, sim. Então minha assessora, minha assessora, você dá a notícia, minha assessora querida. Ah, é isso aí, gente. Esse é o seu papel. Agora dê a notícia maravilhosa, já que estou aqui online, eu e Pamela, online isso aqui, com você. Exatamente, gente. Esse momentinho aqui é especial, porque o Pumpeu tá no hospital, o pai dele tá ocupado, mas ele realmente tirou um minutinho pra falar com a gente, porque a gente tem uma notícia bem legal pra gente falar. Teve até uma pessoa, algumas pessoas já perguntaram sobre isso na live. Então agora eu vou falar pra vocês, tá? O Corzo, sim, vai lançar... O pessoal tá perguntando aqui. Quando o Corzo vai lançar o novo álbum? Vai lançar, sim, tá? Uma track. E temos aí o prazer de dizer que a Pamela faz parte aí do videoclipe dessa música. Que tá muito legal, muito legal. Ela e o Renan, a Fernanda e o namorado dela também fazem parte do clipe. Desculpa, eu esqueci o nome do namorado dela. Se alguém puder falar aí, que eu esqueci mesmo. Eu não. Mas vamos ter sim um lançamento, gente. Consegui que eu tô tentando lembrar o nome dele, cara. Eu falei dele ontem, Mora. Putz, que incrível isso. Tem música nova do Corzo na área. A gente gravou uma música, a gente gravou uma música. O álbum novo, a gente tá começando a pensar nisso aí. É bem possível que a gente já dê o andamento nessa história do álbum novo, de acordo com essa música nova que a gente vai lançar no formato videoclipe. E acredito que até o nosso álbum novo não será também com o formato antigo. Provavelmente será. A gente tá estudando a forma do lançamento e é bem possível que a gente faça dessa forma mais moderna. Com vários singles, vários singles. Depois deixa umas duas, três no gancho e junta tudo pra um álbum. E a gente vai começar com essa música que é You Can't Stop Me. que a Pâmela e o Renan também participaram do videoclipe. Maravilhosamente bem, fazem ali e estrelam junto com outras grandes pessoas aqui do Heavy Metal Personalidades, que todos trabalharam no nosso videoclipe, como que é o Christian Cavaleira, que é filho do Igor Cavaleira. Também fez uma performance no nosso videoclipe. Tem a Fernanda Ferreira, o técnico de som. Puta, o namorado dela, caramba. Eu falei dele ontem, cara. Você que você gosta desse branco que você deu o nome dele, pegou em mim aqui. Já trabalhou pra mim uma par de vez, caramba. Putz, caramba. É, precisa lembrar o nome dele. Eu vou ter que ir nos meus contatos, você acredita? Putz, ele é famosão, cara. Ele é técnico do Chris. É uma par de nego lá de fora. Ele faz um som com uma par de puta técnico bom pra caramba, cara. E o clipe tá pesado, hein? Pera que eu já vou descobrir. Ah, eu vou ter que sair da live pra descobrir. Aí não vai dar certo. Vander, Vander. Vander Cazelli. Vander Cazelli. Meu Deus do céu, cara. Como que eu posso dizer o nome de você, Vander? Desculpa, meu querido. Tem o Vander. Tem o criança. Tem o branco. Tem o nosso criança, que é o Henrique, que trabalhou na nossa equipe técnica também. Ele também estrela o videoclipe. E nós cinco da banda ali tentando cantar, tocar e fazer a felicidade de todos os gadbangers que a gente pretende lançar esse videoclipe agora no mês de abril. Ficou foda. Ficou muito... Vamos pular o dia 1º de abril, né? Porque senão, corte, sabe como que é. Tu fala as coisas e nunca faz, né? Mas o videoclipe, ele já tá pronto. Ele já tá pronto. Tá dando só um acertozinho no áudio. Faltou dar um acertozinho na mixagem da música. E encaixar. O videoclipe já tá pronto. Eu achei sensacional. Agora você fala, Pamela, o que você assistiu, o que você achou. E como foi essa experiência. De você trabalhar com a gente. Olha, foi uma honra muito grande de ter sido convidada por vocês. Que eu já sou fã desde antes. Serginho me falava muito. Tatuei muito ouvindo vocês também. E aí quando me convidaram eu não acreditei. Eu falei, o quê? Mentira. É, tô sonhando. E aí eu fui convidada. E aí o Léo da Libertista. É, da Libertar. Da Libertar. O grande Léo que é diretor. Ele é o diretor e é o roteirista, né? Além de ser o diretor, ele é o roteirista. O roteiro é todinho dele. O Léo. O Léo é maravilhoso. Ele ganhou já prêmios aí como Cannes, como Clio. Enfim. O Léo é maravilhoso. Ele é. E aí ele me mostrou também que ele produziu o clipe do Megadeth também, né? Eu vi o clipe. O cara é sensacional. Do D. Snyder também. Do D. Snyder. Foi. E aí eu falei, pô, eu quero, né? Aí a gente convenceu. A Mordal. A Mordal também. A Mordal também. Aí eu convenci meu noivo, porque tinha que fazer um casal, né? Exato. E aí ele falou, não, eu não vou não. Vai você. Eu falei, não, vamos lá. Eu consegui convencer, ele participou e, meu... Surpreendente ele, viu? Surpreendente. Na primeira cena que a gente fez, a gente arrebentou. Saiu machucado um pouco, mas faz parte da arte. E ficou, na hora que eu assisti, ó, arrepiei. O clipe tá foda. Pra mim, o clipe já tá pronto. Mas vocês têm que dar um, né? Não, é só o áudio. É o detalhezinho de áudio só que tá mexendo. Que o Eros tá dando a última finalizadinha no áudio. Agora que você viu ali da edição, basicamente é aquilo lá. Não vai mexer em nada, não. Todo mundo achou, todo mundo gostou. Entendeu? E a gente ficou muito feliz que o Renan participou também. Porque a gente acreditava que naquela cena tinha que ter essa química mesmo, né? De um casal de verdade, né? Não adiantava... É, já que a gente não tem condições de, de repente, colocar dentro dessa situação São atores profissionais, não sei o quê. Então a gente pensou um lance de pegar casais de verdade dentro da cena que tiver, que fossem atuantes dentro da cena heavy metal. Isso aquilo que tivesse ali dentro do que o diretor ele queria, né? E foi essa sacada de encontrar você, Pamela, e o Renan. E você ter conseguido convencê-lo a fazer, entendeu? Porque eu achei fantástico. Ele e o Vander me surpreenderam muito. Porque eu já sabia que você, com a experiência de TV e tudo mais, ia ficar legal a tua parte. A Fernanda também é uma menina muito descolada, né? Ela tá sempre apresentando alguma coisa, falando em lives. E tá sempre envolvida com alguma coisa assim, de expressão artística, né? Agora, o Vander, o Crianço e o Renan me surpreenderam muito com as cenas dele. É, porque eles não são atores, né? Eles ficam ali só nos bastidores e o Renan nunca fez nada pra televisão, nada de nada. E ele surpreendeu também. É, e aí a afeição dele, né? O porte dele, tudo, meio que dá esse ar, né? Pra tudo como foi montado o clipe. Assim, eu acho que o personagem foi muito bacana. Espero que todos aqui que estejam assistindo fiquem curiosos pra ver. E eu tô louca pra postar. Ah, eu tô me segurando pra não postar nada, porque eu tô louca pra postar. Louca. É, não posso ainda não, porque o áudio tá errado ainda. Não, não, pode deixar. Posso falar que eu já assisti. É, eu passei pra você ver, né? Ficou da hora, né? E outra pessoa que também sabia que ia arrebentar também, que eu também visualizei no videoclipe, foi o Christian, o Christian Cavaleira. Ele arrebentou também. Ele faz as performances ali de um personagem em si, que vocês assistiram o vídeo, vocês sabem. Entendeu? Eu já era fã dele de todas as performances que ele fazia na internet. Eu sempre acompanhei a carreira dele, né? Então, quando veio essa música e todo esse roteiro do Léo, eu falei, putz, é o Christian. Foi o Léo que escreveu, né? Foi, o roteiro foi dele. Ele ouviu a música, pediu como eu escrevi a letra, o que eu queria dizer, mais ou menos. Aí ele montou uma circunstância todinha em cima daquilo lá, pra fazer sentido, né? Um sentido visual daquilo que eu escrevi, né? E pra mim ficou perfeito, ficou no tamanho certo. Nossa, eu acho que todo mundo vai pirar. Acho que vai ser meio que bombástico aí, quando a gente colocar esse vídeo no ar. Entendeu? Porque já faz muito tempo que a gente não lançar nada novo. E chegar com aquele videoclipe vai ser fantástico. Galera vai gostar. A galera vai gostar porque tá pesado, tá... Ao mesmo tempo você fica pensando naquilo tudo. Na história, né? Na história, fala, poxa, às vezes uma coisinha aqui, né? Exatamente. Faz o boom todo. Exatamente, né? Então, é bem um momento que eu vivo na minha vida, né? Essa pandemia, as coisas que aconteceram na minha vida, do ano de 2017 pra cá, né? Eu me tornei assim um pouco mais pensador, né? Não vou dizer que sou um Gabriel, entendeu? Mas estou um pouco mais pensador. E mais filosófico. Exatamente. Mais filosófico e tipo, eu enxergo o mundo hoje de uma forma completamente diferente do que enxergava de 2017 pra trás. E essa música... O que eu tava falando... É o mesmo resumo disso, né? Das coisas que eu acho. Esse ódio gratuito que as pessoas têm pelas outras. Esse tipo de coisa. Então, eu acho que a mensagem é muito bacana. Principalmente no momento de vida que todos nós, querendo ou não, temos que viver. E conviver. Eu tava falando pra Isa mesmo, né? De um tempo pra cá, a gente tá pensando muito. Principalmente nessa pandemia. Muitas coisas tá mudando. Até o jeito da gente viver. Trabalhos. Muita gente aí sem conseguir trabalhar. Esses dias mesmo, eu abri meu Instagram pras empresas que quiserem divulgar, sabe? O pessoal tá difícil mesmo. Então, assim. É o momento da gente se unir. E dar força um pro outro. Porque tá todo mundo no mesmo barco. Não é só um ou outro. Esses dias eu fiquei sabendo também que eu perdi um colega meu conhecido pra depressão. Que ele se matou. Tá complicado, né? Mas a galera tem que se unir e saber que tá todo mundo assim. Não é só ele ou ela. Eu também. Eu viajando. Hotel pra cá, hotel pra lá. Não sabia nem que cidade que eu tava. Porque eu acordava, já tava numa cidade, ia pra outra. Era uma correria, né? Aí eu me vi parada totalmente. Eu falei, puta que pariu. Eu sempre trabalhei fazendo eventos. E agora? O que eu vou fazer da minha vida? Claro que eu tenho minha família que me ajudou. O meu noivo também, sabe? Agora, aí o que que acontece? Eu tô conseguindo terminar minha faculdade. Pensar coisas que eu poderia ter feito lá atrás. Só que eu não fiz por causa da correria. Hoje que a gente não tá mais na correria, a gente tem que parar pra pensar. Poxa, vamos pensar mais nas coisas que a gente tem que fazer no próximo. Um se ajudar, o outro, sabe? E não deixar depressão, não deixar nada disso tomar conta da gente, né? Porque a saúde mental é uma das mais importantes também, né? Não só a física, a mental também. É, eu fico pensando da seguinte forma, né? Eu cheguei num ponto que eu penso o seguinte, eu nunca pensei na minha carreira, são 38 anos de carreira. Eu nunca pensei que um dia, eu, um cantor de thrash metal, de música de protesto, de uma das vertentes mais agressivas do heavy metal, eu fosse chegar a um ponto de falar de amor, né? Mas eu percebo que é a coisa que mais falta no mundo hoje em dia. As pessoas se amarem, as pessoas se respeitarem, né? Porque você tendo um amor no seu coração, você vai respeitar tudo. Porque você vai estar sempre disposto a receber amor. Então quem dá amor, quer receber amor. Quem dá ódio, é porque adora receber ódio. Não gosta de receber amor. Entendeu? Não sabe o que é isso. Então eu jamais pensei na minha vida que eu fosse chegar, depois de 38 anos, ia fazer esse tipo, manter esse tipo de discurso. Não sei se vocês me acompanham, me seguem, mas eu tenho escrito muitas coisas filosóficas. Que todas elas estão sempre meio que em torno desse lance de amor, de esperança, né? E de a gente entender. A gente tem que entender que não adianta mais ficar disputando. A disputa acabou. Entendeu? O céu, o céu que a gente está vivendo, é o mesmo para todo mundo. A gente respira o mesmo oxigênio e está debaixo do mesmo céu. Não vai adiantar. A gente tem que entender que não vai adiantar mais. Entendeu? Esse tipo de coisa. A gente tem que entender, se a gente vai pensar no nosso Brasil, a gente tem que entender que a nossa bandeira é a mesma. De frente e de verso. Entendeu? O que está escrito nela, as cores dela é a mesma. De um lado e do outro. Então pouco importa a esquerda ou a direita. Pouco importa o centro. Sabe? A gente tem que se respeitar. Com certeza. A gente tem que torcer para as coisas serem melhores. Sabe? Se não ganhou quem você quer, você tem que torcer para ser bom. Se também não for, vamos protestar também. Que venha o outro melhor. E por aí vai. Mas a gente tem que parar de se odiar. Por causa de lado de bandeira. Por se atacar, né? É. Ficar se atacando em rede social. Tanto seus amigos, quanto sua família. Principalmente sua família. E seus amigos. Que você tem um histórico. De anos, de 20 anos, 20 anos, 20 anos. E de repente agora, porque não tem a mesma visão que você. Simplesmente você vai dizer assim. Agora eu conheço essa pessoa. Porque tem uma visão diferente. Ou porque gosta de algo que você acha que não é legal. Sabe? A gente tem que entender isso. A gente tem que entender que não é por aí. O que vale é, sim, o histórico. É, sim, as outras coisas boas que você viveu com essa pessoa. As coisas que você desfrutou dessa pessoa. As coisas que você também fez de bom pra essa pessoa. Exatamente. Então é isso que importa. É que nem um pai e a mãe. Como que você vai deixar de gostar da sua mãe? Porque sua mãe agora é Bolsonaro. Sei ela que te deu a luz. Ah, agora eu conheço a minha mãe. É, tem essa, né? Ela não voltou no Haddad. Ela voltou no Bolsonaro. Ah, agora eu conheço a minha mãe. Então vira a cara pra tua mãe também. É. É a mesma coisa aquele black metal. Que fica execrando o nome de Jesus. Fica execrando Deus. Você entendeu? Ou alguém que faz heavy metal. Que faz white metal. Fica execrando. Mas a mãe chega com uma correntinha. Com um crucifixo. Mas com o borso ali com dois, três mil reais pra dar pro filhinho. O filhinho só falta lamber o chão pra ela. O filhinho black metal. E não vê, sabe? Os Isaacs, os Timóteos, os... Todos esses que tem nome bíblico. Entendeu? Foram dados esses nomes nessas crianças porque o pai e a mãe são cristãos. É verdade. 95% da população do mundo é batizado. Tem padrinha e tem madrinha. Sabe que é ridículo? Ridículo. É ridículo você deixar de... De você não respeitar uma opinião diferente. Você não respeitar... Você não é obrigado a continuar sendo cristão porque você foi batizado. Você pode chegar e falar, eu não quero saber disso. Mas você tem que respeitar. O seu pai e a sua mãe que um dia acreditou que você pudesse ser um cristão. Você não pode deixar de gostar dessas pessoas, cara. As pessoas são pessoas. O amor é que tem que falar. O amor de cada um é diferente disso. Deixa o white metal fazer o metal dele. Deixa o black metal fazer o metal dele, do diabo. O outro fazer o metal de Jesus. Entendeu? Deixa o povo que gosta do Bolsonaro. O povo que gosta do Lula. Entendeu? Pensa na... O que você vive com as pessoas. Pode. Não pode brigar por causa disso. Não é guerra civil? Não é revolução? É, hoje em dia as pessoas estão se odiando por pouca coisa, né? Por causa de um... Por causa de figurinha de álbum. Porque, meu, sinceramente, cara, sinceramente... Ah, o Bolsonaro não presta. E a Dilma prestava? E não sei quem prestava? O único presidente na minha história de ser humano, com 55 anos, vou fazer 56, que eu achei do cacete, foi o Fernando Henrique. Porque não tinha porra nenhuma. Ele dolarizou o país. Ele fez o pobre ter dinheiro. Ter poder de compra. Entendeu? Eu acho que qualquer homem que chegar no poder do Brasil e conseguir fazer o pobre ter poder de compra de novo, entendeu? Puta, ele vai ser um grande presidente. O cara que não faz isso, pra mim já... O presidente atual já tá aí quase quatro anos. Não tem um plano econômico pro pobre. Tá mais preocupado com a Rede Globo, tá preocupado com a Folha de São Paulo, tá preocupado com o que postam, o que aí se falou e com o que ele falou, e o que estão postando contra ele, se defendendo disso aí, em vez de fazer as coisas, em vez de fazer a função de presidente, e o resultado vai aparecer. O resultado bom vai aparecer. Fica perdendo tempo em rede social, que nem o Trump, né, que ficava tweetando, de vez de... Eu não falo de política por causa disso, né, porque tem uns gostam de um, outros de outro e estão... Mas aí eu... Ele foi no mercado. Pronto. Tá chamando o pai dele. E aí eu também, eu não gosto de ficar fazendo esse negócio de... Uma opinião política, ainda mais em rede social, né, que... Gente, a gente já tá tão cheio disso, né, e o presidente tweetando de um lado, de vez de cuidar, vamos cuidar das coisas. Eu vou sempre ser presidente de fazer um bom trabalho. Ah, mas ele, Pompeu, você não sabe, ele fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro. Você quer saber a minha opinião? Não fez mais que é obrigação. Ele é presidente da república? Entrou pra isso, não é verdade? Tudo de bom que ele fez, tudo de bom que ele fez, não fez mais que é obrigação. É a minha opinião. E qualquer outro que entrar tem que fazer, porque é presidente, né, candidatou. Pâmela, você pensa o seguinte. Você pensa o seguinte. Tá na escola. O Lion tá na escola. Você pensa o seguinte, Pâmela. Quando o cara é o presidente da república, ou uma mulher é o presidente da república, a gente pensa o quê? Que é o melhor brasileiro entre todos. Concorda comigo? Ou eu tô errado? É o exemplo de brasileiro. Concorda comigo ou tá errado? Tem que ser, tem que ser, né? Pra representar o país, ele tem que ser. Então você não pode, então você não pode sacar vento em rede nacional. Você é o exemplo. Você não pode sacar vento em rede nacional. Você não pode ter conversa de botequim. Tá no telefone. Tá falando no telefone. Você não pode... Você não pode... Você não pode... Por exemplo, tá falando com o seu povo? Ou com a imprensa do seu país? Com palavreado de botequim, né? Você tem que dar o exemplo. A juventude, as crianças estão assistindo o presidente da república falar. Ou a presidente da república, tanto faz. Entendeu? É uma coisa muito séria. Muito importante. Sabe? Tem que dosar o que fala, né? Tem que saber ser um presidente. Você tem que ser o melhor brasileiro de todos. Isso não pode ser mais ou menos. Não tem o menos pior. Não existe o menos pior. É por isso que eu não voto. É por isso que me chamaram de isentão. Eu falo assim, sou isentão. Porque ninguém me representa. Não é o melhor brasileiro, na minha opinião. Nem ele, nem a Dilma, nem o Lula, que tanto defendi, tanto já ficava eleitoral no passado. Sou decepcionado. Entendeu? Sou decepcionado. Não pela pessoa Lula, mas o que aconteceu no governo dele. Não deveria nunca acontecer com o melhor brasileiro. Eu acho que devia ter um concurso pra ser presidente. Não qualquer um se candidatar. A gente não tem que fazer concurso pra entrar na polícia militar, pra entrar na federal? Exatamente. Fazer o quê? Ninguém pode ganhar porque é o menos pior. Ninguém pode ganhar porque... Pra mim pouco me importa o partido. Pra mim pouco me importa se o partido é direito, se é de esquerda, se é da puta que pariu. Pouco me importa. Tem que fazer pelo Brasil. Tem que ser o cara. Tem que ser o cara. Isso que as pessoas não entendem. As pessoas não enxergam. As pessoas não enxergam isso. As pessoas preferem usar a camisa. Que nem torcida de futebol. E fica aí falando. Ah, esse é fascista. Vamos virar fascista. Olha, eu já fui comunista. Eu já fui fascista. Eu já vivi em ditadura militar. Eu já vivi em socialismo. Todas essas coisas aqui no Brasil. Vou dizer coisa pra você. A minha vida continua a mesma coisa. Continua um cara de periferia tentando ganhar a vida dele e tendo que trabalhar pra sobreviver. Nunca foi diferente nenhum. Nenhum. O único que foi diferente foi no governo do Fernando Henrique Cardoso que eu consegui ter um pouco mais de dinheiro do fruto do meu trabalho. E eu pude fazer mais coisas na minha vida porque o dinheiro valia. O pobre tinha um pouco mais de chance. Foi a única coisa. É a única coisa. Se é o melhor presidente. Se esse era da curriola do Maluf. Se era amiguinho de não sei o que tem. Não importa. Ele foi um dos melhores brasileiros. Se não foi o melhor brasileiro naquela época ele foi um dos melhores. É a minha opinião. Eu posso até estar errado. Não sou entendido de história. Não sou cientista político. Eu sou um brasileiro que trabalha que vive e se não trabalhar não vive e sentir na pele a mudança das coisas. Com a experiência da vida não da teoria. Da vida, né? Isso que é. Você pode falar você viveu tudo isso. Tem gente que não vive nada e nasceu em 1990 e quer falar de quem que é melhor e quem que não é. Espera. Você viveu tudo isso. Pode falar. E você está certo porque você viveu você presenciou tudo isso. Não adianta uma pessoa que chegar que nasceu em 95 96 e ficar falando quem é melhor e quem não é. Só tem referência esse é bula e Bolsonaro. Esses esses são os internéticos. É a era, né? A era da internet. É. Se colocar se colocar na internet que fulano socou o beltrano todo mundo acredita ninguém vai apurar. Entendeu? Você acaba com uma pessoa com uma frase. Ninguém apura. Nisso aí eu passo por isso. houve a preguiça de pesquisar. Graças a Deus no meu caso todo mundo viu que era comédia. Mas também já fui acusado eu sou acusado de absurdo de uma mentira ridícula. Sabe? Que não faz nem perna em cabeça. Entendeu? Teve um show que eu fiz em Recife que quase que a internet virou toda contra mim. E eu falando bem do Nordeste. eu pregando isso que eu estou falando a mesma coisa que eu estou falando aqui para vocês. Pregando amor companheirismo e amizade. Por causa de três bêbados meu problema sempre é com bêbado, né? Sou imã de bêbado. É foda. Sou imã de bêbado. Tem gente que bebe e não sabe o que fala, né? Tem gente bêbado tem que beber e ficar em casa. Eu sou imã de bêbado e bêbado. É foda. É. Então o que acontece? Também fui atacado em Recife até que eu tive que um por um explicar o caso e vou te falar 90% das pessoas não estavam lá não viram. Não sabiam. E ainda deu azar sabe todo mundo filma tudo, né? É. Eu dei o azar que todo mundo filma tudo em show, né? Eu dei um puta de um azar que justamente esse show ninguém filmou. Puda. Aí sobrou para quem? Pergunta para quem sobrou essa história. É. Quem se curou. Eu passei acho que eu passei uns quatro dias falando de um por um. De um por um. Eu indo eu apareci alguém falando eu ia eu ia eu ia no inbox da pessoa e falou meu aconteceu isso 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 essa é a história certa. Até que começou pessoas que estavam no show começaram a falar exatamente o mesmo o mesmo texto do que eu porque um monte de gente no embalo assim em frenético assim então sabe nós artistas cara a gente é muito preocupado em falar qualquer coisa e as pessoas interpretarem de uma forma completamente errada por isso que é ótimo o que eu estou falando aqui hoje uma opinião minha está sendo gravada entendeu está sendo gravada então qualquer coisa que for inventar disso fala peraí está aqui falei isso aí bom é isso aí eu vou eu vou aqui acudir eu vou acudir meu veinho aqui que ele está chamando o Zé está chamando o Marcelo está chamando acho que a da hora está chamando o nome se fosse número vocês podiam anotar aí que isso aí era palpite isso aí era palpite para pegar cena para jogo de bicho isso aí o número ele não fala grande beijo para vocês boa noite eu vou me retirar daqui beijo obrigado por ter participado beijão para vocês duas valeu melhoras para o seu pai é nóis melhoras para o paizão aí muito amor no coração muito amor no coração vamos perdoar todos os inimigos vamos tentar passar um pouco mais de respeito de amor para as pessoas as pessoas precisam ter isso enquanto as pessoas não tiverem isso vai continuar sangrando o coração sabe mas também eu vou dizer uma coisa muito legal dessa uma das poucas coisas legais da pandemia que ainda permanece grandes amigos meus músicos também se mobilizam para ajudar os mais pobres porque eu acho que está aí o grande problema a gente tem que olhar e ajudar as pessoas mais pobres eu vou aqui dizer alguns nomes Felipe Fogaça João Gordo e a Viviane Torrico entendeu o que mais agora a gente tem o lado monstro disco lá do de Goiânia eu tenho acompanhado também o Léo Bigode está fazendo bastante coisa em prol dos pobres entendeu muita gente muita gente fazendo marmitas dando um alimento entendeu fazendo fazendo arrecadações eu tenho visto agora aqui todo mundo atrás de cesta básica para os mais pobres entendeu então isso eu acho fantástico os abutres estão fazendo também eles fazem bastante em Mauá teve arrecadação de alimento arrecadaram não sei quantos quilos de alimento para distribuir para a galera mais carente eles fazem bastante ação social dessa isso eu acho sensacional isso isso é uma demonstração quem fala a gente fez a gente a gente também fez mas eu não quero me não quero e a cesta básica também que a gente arrecadou cestas básicas que a gente arrecadou para as equipes técnicas também logo lá mas deixa para lá gente vamos falar das pessoas que a gente vê mesmo que estão atuando não só no início da pandemia atuando no início no meio e até hoje são essas pessoas que eu estou falando para vocês o trabalho do João Gordo e da Vivi é sensacional do Fogaça sensacional e de muitos outros a Fernanda Neira também da Nervosa faz um corre danado para ajudar as pessoas é aldeia indígena um monte de coisa entendeu está todo mundo vendo isso 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 que eu estou dizendo isso sim é amor no coração é o que eu peço esse é o amor no coração isso são provas na prática fazendo correria sabe isso é amor no coração tá fique com Deus grande beijo para vocês um beijo fica com Deus tchau 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 grande pompeu grande pompeu bom estamos chegando a um sábio né um cara sábio sábio e coerente uma pessoa do bem completamente do bem eu já era fã agora eu sou mais ainda não esse cara é sensacional eu já aprendi trabalhando com ele não tem palavras né é uma pessoa do bem humana preocupada em ajudar e realmente é preocupado em falar coisas boas em passar coisas boas esse é o pompeu ele é muito ai eu não vejo a hora de acabar tudo isso para a gente se reunir todo mundo junto e aglomerar e conversar e vai ó noite afora exatamente nossa acho que quando isso tudo acabar a gente vai se abraçar como se né como se não tivesse amanhã e realmente é agradecer né porque nós felizmente estamos aqui né nessa live podendo falar um pouquinho muita gente infelizmente não tá não tá mais presente entre nós é Pamela eu queria muito te agradecer por essa live ah eu que agradeço isso com certeza foi muito importante muito especial para a gente aqui de sonoridades pompeu também é deixo aqui mais uma vez o meu agradecimento aí por ele ter participado e deixo espaço para você fazer suas considerações finais obrigada eu também adorei participar essa participação do pompeu foi para fechar com chave de ouro porque ele é ele é muito sábio no que ele fala muito sensato muito coerente e é sábio né ele viveu né ele tem 56 que ele falou então assim eu gosto de conversar com pessoas assim mais velhas que tem essa sabedoria né porque tem muita gente nova aí que começou agora e já está achando ah porque que nem fala de política ah porque um é melhor que o outro mas acabou de nascer né essa geração mimimi como eles falam né e fugindo um pouco desse assunto adorei participar adorei estar falando dos meus trabalhos pessoal me conhecer melhor e quando a gente tiver uma oportunidade para a gente se ver curtir um rock show e em breve o clipe está no ar vou postar vou estar fazendo toda toda o marketing do clipe e falei para eles também que eu estou à disposição para gravar outros também e aí a gente vai vai gravando vai ser um sucesso com certeza com certeza virão mais né cliques e é te agradeço muito aí hoje foi muito bom poder falar né a gente conhece a Pamela artista a Pamela da TV e muitas pessoas não sabiam né da questão dos animais enfim os bichinhos várias coisas pessoais mais pessoais assim que as pessoas não sabiam mais coisas sobre a tua carreira mesmo então deixo aqui meu agradecimento gente muito obrigada quem assistiu essa live depois vai repercutir no YouTube tá vão ver essa live depois lá no nosso canal sonoridades não deixem de seguir a Pamela não deixem de me seguir arroba isabelemirandatv e a semana que vem estamos de volta com mais uma live vocês vão ficar sabendo em breve quem é o nosso próximo convidado beleza gente um beijo um beijo um beijo Isa a gente se fala no ato fofocar um pouquinho fechado bora fofocar um pouquinho é beijo gente até mais tchau 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 tchau